vocês estão vendo aí já Guto, o novo intérprete da União de Padre Miguel com a gente, boa noite pra todos, vamos lá, Guto. Oxalá, ao teu herdeiro minha devoção, por um milagre, traga em seus olhos nossa proteção, o samba é o remédio da alma, o sassainho que vai além, chegou o dia na tribo da Vila Vintê. É isso aí. Guto, mais uma vez, bem-vindo à nossa live samba Rio, Guto que marca presença de novo aqui com a gente, agora Guto como novo intérprete da União de Padre Miguel junto com o Diego Nicolau, além de ser membro do Calção da Viradouro, Guto que vai tentar defender o título da Escola de Niterói, que maravilha, tô aqui com o Carlos Fonseca. E aí, Guto, essa é a sua felicidade aí de você voltar a ser intérprete oficial na Sapucaí, Guto, boa noite. Boa noite, boa noite a todos que estão assistindo, muito feliz por estar aqui novamente, né, podendo conversar com vocês, é um carinho enorme pelo samba Rio, por sempre ter me aberto espaço e poder conversar sempre com vocês é sempre uma alegria, tenho certeza disso. E, assim, é uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande, eu acho que essa alegria, essa felicidade, ela é proporcional à responsabilidade, né, é uma responsabilidade muito grande ser cantor juntamente com o Diego Nicolau da Unidio de Padre Miguel, que é uma escola gigante, né, dentro do carnaval carioca, é uma escola que vem me abraçando de uma forma, assim, inimaginável o carinho que eu venho, que eu venho recebendo de toda a escola, sabe, as pessoas são muito receptivas, muito, é, a gente sente um clima de família mesmo, sabe, e isso pra quem vem do interior, né, isso é aconchegante, assim, e é também um clima muito semelhante ao que a gente vive na viradora, né, e as pessoas são extremamente parceiras e juntas, né, por um ideal. Então, hoje, graças a Deus, eu tô em duas agremiações nas quais eu tenho, eu tenho orgulho enorme de poder dizer que eu defendo as cores, porque são coisas que, que às vezes a gente nem espera, né, nem, nem dos melhores sonhos a gente, ó, a gente espera, às vezes, estar em lugares assim, né, vivendo momentos tão incríveis assim, né, e é mais ou menos isso. Não, porque Nova Friburgo tá virando um berço, assim, do samba pro Brasil todo, é, saíram de Friburgo, por exemplo, Evandro Malandro, Jorge Freitas, o Reis, o que também é uma voz talentosíssima. Caísso, Leandro Barbosa, Leandro Barbosa, carnavalista do Império de Casa Verde, a gente tem, assim, Friburgo é um celeiro de bambas, né, Friburgo, a gente costuma dizer que, que a gente, Friburgo é uma cidade que respira carnaval, né, o carnaval friburguense, ele é o segundo maior carnaval do estado, só perde de verdade pra sapucaí, né, as nossas agremiações aqui, algumas, três das nossas agremiações têm mais de 70 anos, né, às vezes são mais velhas do que grandes agremiações daí do Rio, e a gente tem uma tradição musical na cidade muito grande, né, por conta das bandas, das bandas Euterto Friburguense e Cantuzina Friburguense, são bandas centenárias, né, e a gente tem essa referência e elas, ao longo da história, elas se juntam ao samba, né, elas se rendem ao samba, as bandas sinfônicas da cidade se rendem ao samba e revelam, a gente começa a revelar grandes compositores, grandes cantores, né, Jefferson Lima, compositor da Imperatriz Apodinense, de grandes obras, estandarte de ouro, inclusive, também, Ed Friburgo, Ed Friburguense, né, a gente tem uma gama enorme, né, de pessoas daqui de Nova Friburgo hoje, que trabalham no Carnaval do Rio, também como aderecistas e segurilistas e tudo mais, né, a gente tem essa gama enorme de pessoas e até quando as pessoas começam a tomar conhecimento sobre como funciona o Carnaval de Friburgo e assistem alguns vídeos no YouTube, né, em algumas plataformas, acabam se surpreendendo com o tamanho do Carnaval daqui. E o Carnaval de Friburgo, ele passou, ele pra gente, né, é uma escola muito importante. Eu costumo dizer que a formação que as pessoas, às vezes, têm na Intendente Magalhães, é, a gente tem em Friburgo, sabe, assim, não deve em nada e, por vezes, até supera em mim. Por vezes, supera em mim, que é apresentado na Intendente Magalhães e eu afirmo, assim, categoricamente, que, por vezes, rivaliza com escolas da Série A, entendeu? Da Série O. O Carnaval de Friburgo, ele é gigante, ele é gigante, né, são escolas que desfilam com mil e quinhentos, mil e seiscentos componentes, com cinco alegorias, né, são escolas monstruosas e, assim, fazem carnavais incríveis, incríveis, inacreditável dentro do, 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 do interior do estado do Rio, você tem um carnaval da grandeza e da qualidade, principalmente, né, que não é só a grandeza, o gigantismo de alegorias, fantasias, mas, principalmente, a qualidade do Carnaval de Friburgo, dos sambas de Nova Friburgo, os sambas do Carnaval de Nova Friburgo, eles têm peculiaridades, assim, de referências, de, de, dessa, dessa coisa que transita entre, entre a banda, né, as bandas marciais, né, e a influência delas acabam surgindo com sambas que são incríveis, são lindas, né, de melodia, com influência de coisa clássica, sabe, é muito louco, assim, muito louco. Não, porque, é, acaba Nova Friburgo, como falei, acaba sendo, é, a presença de vocês, do Evan, do Jorge Freitas, acaba fazendo com que Nova Friburgo, opa, é, esse Carnaval aí é bom, né, o pessoal que pode, é, não conhecer muito, que é de fora do estado do Rio de Janeiro, é, pode ver, essa gurizada de Nova Friburgo que tá vindo aí, Evandro Malandro, é, intérprete de estandarte de ouro, e, agora, o Guto, o Guto campeão com a viradouro, e, sendo titulado de uma escola que, vem sempre brigando com Maurício de Padre Miguel, é, Nova Friburgo, é, é, um celeiro também, né, Guto? É, é um celeiro, é, assim, pra gente, que, é o que eu costumo dizer, a gente tem muito orgulho de levar o nome da nossa cidade adiante, sabe, é, 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 que eu tava falando com um amigo meu, assim, é, a gente vê tanto, tanto bairrismo, às vezes, né, no Carnaval do Rio de Janeiro, algumas escolas são extremamente bairristas, e tudo bem, sabe, mas nós de Friburgo também, também somos muito bairristas, a gente é muito fechado, né, é um carnaval que, por exemplo, é raro você ver um cantor de fora, havia que cantar, nós rivalizamos entre, entre a gente, sabe, isso é muito louco, assim, nós somos todos muito amigos, nós somos parentes, inclusive, né, é, é, e assim, a gente rivaliza entre a gente, dentro da avenida, né, é, é muito maneiro isso, porque em uma escola chegou um ano que tava o Caísso na escola dele, na Imperatriz de Alaria, é, 2012 eu fui cantor da Vilagem no Samba, né, que é a maior canteã do Carnaval de Friburgo, e o Evandro era o cantor da Unísio da Saudade, né, que depois eu acabei indo pra Unísio da Saudade no ano seguinte, escrevi uma história super legal também, assim, como o Evandro, então, assim, são coisas que, e a gente rivaliza entre a gente, é raro você ver um cantor de fora daqui, daí do Rio de Janeiro, ou de outros lugares de São Paulo, que seja, virem pra Friburgo pra, pra poder desempenhar, assumir o primeiro microfone de uma escola daqui, é muito raro, muito raro, a gente conta nos dedos, é, justamente por conta da qualidade musical que a cidade tem, né, tem muita molecada de bateria que tem desfilado nas escolas daí, sabe, tem uma molecada que vai pra Porta da Pedra, sabe, tem uma molecada que tá na ponte, tem uma molecada que, pô, a molecada é braba, sabe, e cria coisas porque desde pequeno tiveram as bandas de fanfarra no colégio, entendeu? Então, Friburgo é uma cidade muito musical, muito musical, e isso revela talentos, né, isso vai revelando cada vez mais, vai revelando talentos, talentos, essa molecada vai vendo a gente, vai tentando se espelhar, vai tentando chegar, né, tem uma molecada de uma geração que já é, eu tenho 34, né, faço 35 daqui a duas semanas, mas assim, tem uma molecada que já vem depois de mim, que cantou comigo, que agora tá chegando no Rio, sabe, tá, o Thiago que tá indo pra Porta da Pedra, tá na Porta da Pedra já, vai pro segundo ano dele no carro de som do pitch, é, tem uma molecada, sabe, meu próprio irmão que eu levei também comigo pra cantar em 2019, o Diego, que hoje é o intérprete oficial da Unísio da Saudade, cantou comigo também em 2019, então assim, é um ciclo, sabe, Friburgo, além de chegar, porque é muito, assim, não é tão difícil você chegar, quando você tem qualidade, logicamente, mas o mais difícil é você se manter, né, e você vê, o Caísso já tá com mais de 15 anos de Carnaval do Rio, eu tô com 10, né, o Evandro 10 também, a gente tem, a gente chegou no mesmo ano, Monstrinho também, que fez parte do São do Carro da Imperatriz, é, fez, foi parte do Carro do São do Imperatriz, com Preto e Joia, depois foi pra Grande Rio com o Vantuí e ficou e, assim, é uma galera, cara, Fabinho Ribeiro na Portela, Pepe Niterói na Vila Isabel, é todo mundo de Friburgo, cara, entendeu? Então, assim, são, são coisas que a gente, que a gente se sente, assim, eu me sinto muito feliz, né, de poder levar o nome da minha cidade, eu ainda moro em Friburgo, a minha vida é toda em Friburgo ainda, né, eu tenho uma qualidade de vida super legal aqui em Friburgo, é, graças a Deus, assim, é uma coisa que, que eu tenho um carinho, um orgulho muito grande de ser friburguense, de levar o nome do Carnaval da Cidade, de poder falar pras pessoas sobre o Carnaval na minha cidade, né, porque às vezes as pessoas acham que a gente cai de paraquedas, né, no Carnaval do Rio, e não é, a gente é super, a proximidade, né, com o Rio de Janeiro, assim, é, o samba nos liga, né, o samba acaba ligando uma cidade a outra, né, o samba faz essa ponte de ligar uma cidade a outra, e Friburgo é super ligada no Carnaval do Rio, né, as escolas daqui de Friburgo tinham a tradição de trazer os intérpretes do Rio pra fazerem shows, né, então assim, os intérpretes chegavam aqui e começavam a cantar as coisas mais antigas, achando que era a cidade do interior e não tinha tanto conhecimento, e o público cobrava, cara, eu canto samba de dois mil, entendeu, eu canto samba de não sei, desse ano, eu, a gente já sabe, pode cantar, e quase sabe, sempre foi assim, Friburgo é uma cidade muito, muito do samba, muito do samba, são oito agremiações, né, são quatro em cada grupo, não tem acesso e descenso, né, são quatro por grupo, né, eu sou, sou do Raio de Luar, tô aqui em Duas Pedras, no bairro da escola, escola que foi fundada pelo meu tio, né, escola do meu coração, agremiação que eu amo, que eu faço de tudo pra que se mantenha de pé, e assim, a gente vai levando com essa coisa passional, misturando passional com profissional, o Carnaval de Friburgo é muito louco por isso também, mas é incrível, assim, vale a pena a galera conhecer, procurar vídeos, tem apresentações incríveis de baterias e de cantores também, né, assim, são coisas memoráveis, às vezes a gente fica até com pena, porque muita coisa não atravessa as montanhas, sabe, a gente fica meio preso nesse vale aqui, mas o que a gente pode fazer pra poder divulgar o Carnaval de Friburgo, falar sobre o Carnaval de Nova Friburgo, a gente tenta fazer e mostrar, né, lá no, aí no Rio, como que, como que a gente chega, chega bem, sabe chegar e não tá por, a gente tenta não tá por indicação, né, a gente tenta tá por mérito, né, e é uma coisa que, graças a Deus, a gente acaba vendo por conta do tempo que a galera tá aqui, né, é uma galera que tá há mais de dez anos no Carnaval do Rio, dormindo na rodoviária, às vezes, e perdendo ônibus, e correndo, e, sabe, ganhando carona, e é assim, então, eu costumo dizer que a gente tá, a gente tem um fuso horário de duas horas e meia, né, que são duas horas e meia de viagem pro Rio de Janeiro, então, tudo que acontece no Rio, a gente tá um pouco, correndo um pouco atrás, porque a gente tá no fuso horário, então, assim, se a escola vai fazer um show, tem que avisar em quatro horas de antecedência pra gente poder chegar a tempo pra fazer, então, às vezes, os contatos se perdem, porque às vezes é um cantor, né, um compositor que precisa de um cantor agora pra gravar um samba, na época de disputa, por exemplo, pô, não tem como te esperar chegar, a gente perde uma oportunidade legal, às vezes, já aconteceu comigo, aconteceu com o Evandro, com o Caísco, com todos, né, que moram longe, até de outras cidades também, mas a gente tem esses fuso horários e que, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo a se adequar a ele e trabalhar também com esses fuso horários, mas o Carnaval de Friburgo é incrível, cara, eu aconselho a todos que busquem conhecer, né, dando uma dietê bilu, né, mas busquem conhecimento sobre o Carnaval de Friburgo. O Tiago Neto, do canal Ponto do Carnaval, ele pergunta pra você, em média, quantos componentes por escola em Nova Friburgo, Guto, mais ou menos? As escolas do Grupo A, elas vão com mais ou menos uns 400 componentes, 400, 450. As escolas do especial vão com um pouco mais, entre 1.300 e 1.500 componentes, eu acredito. Então, Carnavais, é um Carnaval muito grande, muito grande, pra uma cidade que tem 200 mil habitantes, né, menos de 200 mil habitantes, é um Carnaval. Eram mais escolas, algumas escolas acabaram fechando, enrolando bandeira, né, ao longo dessas últimas duas décadas, né, a coisa começou a ficar complicada pra algumas agremiações e acabaram enrolando bandeira, mas nós temos hoje quatro agremiações ativas na Série A e quatro agremiações ativas no grupo especial, que aí o Luiz pega nos dois grupos, a rivalidade é grande entre as agremiações, é vaneiro, é vaneiro. Sabe, é um clima que quando chega a sexta-feira de Carnaval, o Friburgo já tá louca pra... Os desfiles aqui são sábados e domingos, né, aos sábados e domingos, Carnaval. Todo ano a gente, assim, tem uma briga pra mudar calendário, pra fazer com que todo mundo esteja na cidade, né, os tantos cantores carnavalescos e a galera que trabalha no Rio pra estarem na cidade, mas é tradição, sabe, eu acho, eu até sou contra também, eu acho que a vida, a nossa vida segue, a gente é obrigado mesmo a fazer escolhas, né, a gente acaba tendo que fazer escolhas, se quer estar no Carnaval de Friburgo ou quer estar no Carnaval do Rio, né, a vida vai levando a gente pra outros caminhos e vão surgindo novos cantores, novos compositores, novos, né, novos carnavalescos, novos aderecistas e a vida vai seguindo, faz parte do ciclo, né, e isso é super legal que a gente tá começando a ver esse ciclo renovar e ver que a rapaziada, a molecada da cidade, né, tem abraçado o samba, né, tem abraçado as agremiações, tem começado, depois dessa pandemia, né, quando essa pandemia de fato passar, a gente tem uma certeza de que essa molecada vai abraçar o samba da cidade, isso é muito legal, porque a gente vê a molecada nova perguntando, querendo saber sobre as baterias, quando voltam os ensaios, quando isso, quando aquilo, e isso é legal, porque dá uma renovada e a gente sabe que o Carnaval de Friburgo vai seguir adiante. Como é que tá a relação da Prefeitura com Nova Friburgo, quanto aos cuidados, assim, com cuidados sanitários, assim, as precauções, estão garantindo o Carnaval de Nova Friburgo, não tem problema, por enquanto? Friburgo é, talvez, a cidade do interior com o maior número de restrições, ainda, né, Friburgo ainda tá, ainda é uma cidade que tá num grau de faltela muito grande em relação, em relação a grandes eventos, né, e tudo mais. Até as escolas de samba a gente reclamou muito, é, porque foi planejado uma reabertura e a gente acabou ficando de fora desse plano, as agremiações reclamaram muito, agremiações cederam seus espaços pra vacinação, né, nós das escolas de samba fizemos campanhas de arrecadação de agasalhos, de remédio, de alimento e tudo mais pra, pra, né, no meio da pandemia, pra poder ajudar, como samba, né, como sambista, é, mas, assim, a Prefeitura, até o momento, ela garante que vai ter Carnaval, foi votado há pouco tempo atrás, na semana passada, o orçamento de 2022 da cidade, e que prevê um aumento de, da verba, a verba é muito pouca, né, são 70 mil, são 50 mil pras escolas da Série A e 100 mil pras escolas do especial. Então, assim, se vocês forem ver o Carnaval que é colocado na rua e ver, e ver quanto a gente recebe subvenção, você fala, cara, essa conta não fecha, vocês são muito loucos de fazer Carnaval assim, né, e a gente acaba fazendo, a gente dá um jeito, né, dá-se um jeito de fazer. E aí a gente acaba, é, mas foi votado um aumento pra 180 mil pras escolas do especial e 70 mil pras escolas da Série A, né. E, assim, a gente enfrenta, como em todos os lugares, né, por conta dessa onda conservadora que nos governa, a gente enfrenta uma resistência muito grande das pessoas entenderem que Carnaval é cultura, que Carnaval dá retorno financeiro, você quer dinheiro pra investir em saúde e educação, pode investir em Carnaval porque ele vai te dar esse retorno, né, isso é mais do que comprovado. Mas, assim, é difícil, uma cidade pequena, é, com, assim, é até difícil de falar, cara, eu, é, o prefeito, nosso prefeito é evangélico, mas ele, até o momento ele não tá, é, é, misturando a religião dele com a, com a questão do Carnaval, né, é, isso eu tenho, eu posso dizer, posso afirmar, problema é, problema é o fã-clube, né, o fã-clube que é difícil, natural, o fã-clube que é uma bosta, mas, assim, a gente tá tentando, a gente veio lutando, a Câmara de Vereadores tem sido muito atenciosa com o Carnaval também, a própria Prefeitura, né, mas a gente vê nas redes sociais uma, uma grande, uma grande hipocrisia, né, porque, né, acho que é o mesmo que tá rolando no Rio, assim, tá rolando no Brasil todo, né, a gente sabe o quanto tá difícil essa onda, mas essa onda vai passar, a gente sabe que vai passar, e, mas, assim, Friburgo até o momento garantiu, sim, que vai ter desfile, que as escolas estão se preparando, né, os ensaios estão começando a retornar, né, os eventos nas quadras estão começando a retornar, né, e Friburgo tá, já fez outro sorteio, fez sorteio da ordem desfile, é, e vamos que vamos, a gente tá tocando o projeto, né, todas as agremiações, inclusive a minha, a gente tá tocando o projeto, a minha agremiação tem passado por um momento muito difícil de, de questão judicial em relação ao terreno, né, do bloco, nosso terreno tá sendo, tá sofrendo uma tentativa de grilagem, também na verdade, e aí a gente tá numa luta, numa luta judicial, né, pra poder seguir fazendo o carnaval, né, tem alegoria nossa na rua, eu olho aqui por cima da minha laje aqui, do meu terraço, eu vejo a minha alegoria, uma das minhas alegorias aqui na rua, né, e é isso, assim, o carnaval em cidade pequena sofre, às vezes, coisas que a gente nem imagina, né, assim, coisas até que são meio fora da realidade do carnaval do Rio, até em grupos menores, né, mas a gente segue resistindo, assim, a gente vai resistindo, vai tentando fazer, é, botar a cultura adiante, né, e é basicamente isso, mas a princípio vai ter carnaval em Nova Friburgo, sim, o prefeito tem sido até muito atencioso com a gente, reforçando essa posição, a gente só não sabe se ele vai assinar realmente o aumento, né, porque pra gente seria interessantíssimo, porque a gente não teve carnaval em 2021, mas tinha dívidas em 2021, porque a gente se planejou, né, um carnaval que se planeja de uma maneira diferente do carnaval do Rio de Janeiro também, porque a gente também tem compra de material do Rio de Janeiro, então muitos acertos são feitos logo após do carnaval, e pra ser pago na verba do ano seguinte, ou, sabe, a gente tem uma forma de fazer carnaval que é muito complexa de eu explicar aqui agora pra vocês, mas é uma das peculiaridades, né, do carnaval da cidade, e assim, a gente fez, todo mundo assumiu dívidas em 2020 pra, com a esperança de ter carnaval em 2021, né, a gente achava, primeiro a gente começou achando que seriam três meses, todo mundo quieto, né, parado, e depois a gente achou que teria uma vacina rápido, e infelizmente as coisas não caminharam da maneira como a gente queria, e não teve carnaval em 2021, né, mas as dívidas, né, os acordos, os acertos continuam, continuaram vigentes, né, e esse aumento, ele ajudaria demais as agrimiações a sanar, né, alguns desses compromissos, né, carnaval em cidade pequena, vocês sabem bem como é que deve ser essa loucura. Agora eu vou passar a bola pro nosso amigo Carlos Fonseca, que tá meio quietinho, boa noite, Carlos Fonseca. Só ouvindo aqui, boa noite, Marco, boa noite a quem nos acompanha, boa noite, Guto, prazer estar conversando contigo mais uma vez, pelo menos aqui, né, é... É verdade, essa live nasceu graças a uma conversa informal que eu tive com o Vultão antes do ensaio do último domingo, eu quero seguir essa toalha de Friburgo, né, você começa no bloco Raio de Luar, tem a passagem pela Vilagem, mas depois você vai pra o Índios da Saudade, que talvez é a escola que você mais se identificou, né, o que a saudade representou, representa pra você, na sua carreira, na sua vida? Vou te contar a minha história, eu canto o Samba Enredo desde os 9 anos de idade aqui no Rádio Luar, né, que é a agremiação da minha família, do meu bairro, do meu lugar, e eu sempre tive o sonho de ser cantor de Samba Enredo, sabe, porque a única referência cultural que eu tinha no meu bairro era a escola de Samba, era o bloco, né, que a gente já chamava de bloco carnavalesco, é um bloco de enredo, né, nasceu como um bloco de enredo, é... e aí, assim, a gente... eu sempre enchi o saco do cantor da escola, que era o Muniz, um cara de cordeiro de outra cidade, sabe, eu sempre enchi o saco dele, tio, deixa eu cantar o seu samba, tio, deixa eu cantar o seu samba, tio, chegou uma hora que ele se enfureceu comigo, falou, moleque, você quer cantar? Eu não quero, eu sei o samba. Ele, moleque, então toma esse microfone e tu vai ficar cantando aí. Eu fiquei 45 minutos cantando, em 9 anos de idade, no tom. Hoje eu desafino um pouquinho, mas tava no tom. Aí ele falou, cara, esse moleque tem jeito, cara, moleque leva jeito. Isso em 96. Aí eu desfilo com o Raio de Luar, né, e a minha família é a vida toda da Vilagem no samba, minha família inteira da Vilagem no samba, que também é do bairro de Duas Pedras, né, a quadra fica no bairro de Duas Pedras, que é o meu bairro, assim, fica 300 metros, 400 metros da minha casa, né, eu escuto a bateria da Vilagem tocando da minha casa. E é muito louco, assim, porque a minha vida inteira eu desfilei dos 5 aos 25 anos de idade na Vilagem, eu sou cria da Vilagem, né, e aqui na cidade a gente tem uma rivalidade muito grande entre as agremiações. E aí eu acabo aqui em 2012, eu viro cantor principal da Vilagem, viro cantor oficial da Vilagem, faço desfile, filho de faz conta, e aí, cara, eu, assim, eu tive um desentendimento na Vilagem, essa foi bem da verdade, mas eu não ia pra saudade, eu saí, decidi, em novembro de 2012, eu decidi sair da Vilagem, já não tava mais dando pra mim, não tava legal, eu não tava mais feliz de ver os rumos que a agremiação vinha tomando, assim, decisões que a agremiação vinha tomando, e eu olhava, não via mais meus amigos, não via mais as pessoas que eu gostava, que eu sabia, que torciam demais pela escola, assim como eu, e aí acabou que eu tive um desentendimento por conta de coisas que a gente tinha combinado e acabaram não sendo realizadas, e aí eu acabei me desentendendo de vez e resolvi sair da escola, falei, cara, eu não aguento mais, tá me fazendo mal, e realmente, tava fazendo mal pra minha saúde, eu decidi sair. E aí, eu lembro que foi, assim, foi muito louco na cidade, porque todo mundo, ninguém acreditava que eu ia um dia sair da Vilagem, né, porque eu era um moleque que tava ali desde a aula das crianças até chegar no carro de som em 2004, né, de uma maneira mais profissional, e depois, pô, virar o cantor principal e do nada, assim, gente, tchau, tô indo, entendeu? Mas eu não tava indo pra lugar nenhum, essa que foi a loucura. Aí vieram as escolas aqui da cidade, vieram atrás de mim, né, alunos do samba, que é uma escola, que é a pioneira, a primeira escola da cidade, a mais antiga, veio, pô, Guta, vamos conversar, vamos lá, tal. E a gente conversou e não se acertou, foi no ano que o Evandro, que o malandro foi cantar em São Paulo, no Imperador de Ipiranga, e a saudade ficou sem cantor, né, saiu o sorteio de São Paulo, bateu data, domingo, putz, já era. E aí, o presidente da saudade na época falou, cara, tu saiu mesmo? Eu saí. E aí eu fui, eu fui, você pode conversar com a gente? Falei, cara, conversar, tranquilo, conversa. E foi muito engraçado, assim, porque eu cheguei lá pra conversar com o diretor de carnaval da escola, que era o mecenas da escola na época, sabe, ele ajudava bastante financeiramente a escola. Aí eu falei, cara, vou fazer uma pedida lá em cima, que é pra justamente não ir, entendeu? Porque, pô, minha família inteira de laje, né, aquela coisa toda. Ele falou, cara, quanto você quer pra ser o cantor da saudade? Eu falei, ah, não dá tanto. Ele falou, tá bom, a partir de hoje você é o cantor da saudade. E aí, cara, foi muito engraçado, que quando eu saio da reunião, pra ir pra reunião, eu saio de casa, aí falei com a minha mãe, né, falei, olha, mas eu vou conversar com o pessoal da saudade e tal. Quando eu cheguei em casa de volta, tava a minha família inteira me esperando. Eu abri a porta, eu falei, oi, e aí, como é que foi? E aí, qual vai ser? E aí, como é que é? Minha família inteira. Aí eu falei, gente, a partir de hoje eu tô o novo cantor da saudade. Cara, a minha avó só fez assim, ó, levantou e saiu. Saiu da saudade. Saiu. Porque, assim, a vilagem é uma relação de família também, né? O meu bisavô, ele recebeu o título 001 da vilagem, das mãos do fundador, né? Minha família, ele fazia bolo pra ajudar na construção da quadra da vilagem, sabe? A gente é, assim, a família inteira de duas pedras e da vilagem, né? Do raio de luar e vilagem. Quando as duas eram campeãs no mesmo ano, ano era, porra, o bairro parava, era muito legal. Assim, sempre foi isso. Sempre foi uma, né? As duas escolas do bairro, né? Como se Portela, Império e Serrano ganhassem no mesmo ano. E até uma é azul e branca e a outra é verde e branca. Você vê a coincidência, né? E uma tem uma águia que é verde e branca. E nós somos o raio de luar azul e branco de duas pedras. Mas, assim, é, é... E aí eu acabo indo pra saudade. Eu digo que 70% da escola não queria que eu fosse pra lá. Se tivesse uma enquete, eu acho que eu estaria barrado. Pelo fato de ter vindo da vilagem, né? Uma rivalidade muito grande. As pessoas... Eu até entendo, né? Entendia na época. Porque a saudade, ela tem uma... É muito louco, assim. A saudade, ela é conhecida pelo fanatismo dos seus torcedores. Sabe? É... E eu posso garantir isso pra vocês, cara. Trabalhando no Carnaval do Rio, eu não sei qual escola é tão fanática quanto os torcedores da saudade são, pela unidade da saudade. É... Coisa de ter... Você vai encontrar muita gente com tatuagem da unidade da saudade, com símbolo da saudade, a flor da saudade. Quando a saudade pisa na avenida, é diferente, sabe? A saudade, ela é a única escola capaz de ganhar o Carnaval estando mais feio do que todas as outras, porque vai empurrar. Sabe? A saudade vai com garra. E assim, eu fiz o desfile de 2012 da Vilagem, pra mim foi uma... Foi uma realização de um dos meus maiores sonhos na vida, de verdade. Eu sempre sonhei em cantar Samba e Enredo. E o meu sonho era ser cantor do meu bloco, né? Do Rádio Lá. Que eu nunca fui cantor oficial do Rádio Lá. Muito louco isso. E... E ser cantor oficial da Vilagem, cara. Sabe? O meu sonho de vida era esse. Dentro da música, sabe? Eu queria ser músico, eu queria ser cantor de Samba e Enredo e eu queria ser o cantor da Vilagem, cara. E eu fui em 2012. E aí quando eu vou pra saudade, eu sinto uma energia, uma sensação totalmente diferente, que é o início do desfile da saudade. Mas assim, foi um pré-carnaval muito complexo pra mim, porque essa mudança me gerou... Foi muito difícil, sabe? Foi muito dura pra mim essa mudança. E acaba que eu sabia que eu precisava do título de 2013. Sabia. Acho que pra minha carreira tenha sido a melhor coisa que me aconteceu. Esse título me deu mais segurança como cantor, como pessoa. E foi o primeiro tricampeonato da história da Unis da Saudade. Eu sou o cantor, eu sou o único cantor da Unis da Saudade que é o cantor de dois tricampeonatos. Eu cheguei, o malandro ganha em 2010 e 2012, eu ganho em 2013. Então eu sou o cantor de um tri, né? Do ano do tri. E aí depois eu consegui construir o meu próprio tri, né? Que foi 2015, 16, 17. E essa relação com a Unis da Saudade, eu costumo dizer que foi meio que uma simbiose, sabe? Eu disse, quando eu fui pra essa reunião, eu disse que eu não queria ser só mais um cantor na Unis da história da saudade. Eu queria ser um dos cantores da história da Unis da Saudade, sabe? Eu queria fazer história mesmo da saudade. E eu lembro que quando eu falei isso na reunião, dois diretores riram de mim, riram. Eu falei, cara, beleza, deixa eles, eu entendo. Eu sou de fora, eu tô chegando agora. Mas já com pretensões de criar a ISV, de querer fazer uma coisa incrível, assim. E aí foram seis anos, quatro títulos. Dois vice-campeonatos. Graças a Deus o Carlos São da Unis da Saudade desde 2010 não sabe o que é perder quesito, sabe? Perder nota. A gente não tira nota, não perde nota, não perde. A gente tem um 9.9 em um ano, mas é descartado, entendeu? A gente entrega 30 pontos pra escola todo ano, sabe? E isso me deixa muito orgulhoso, cara. Até na minha saída, depois da minha saída da escola, continuou assim. Eu fiquei muito feliz que o samba era meu e eu virei compositor. A primeira escola que eu escrevi samba foi pra Unis da Saudade. Primeiro eu escrevi um pro meu, pro Rádio Luar, né? Só que era tão ruim que eu e meu primo, a gente escreveu. E quando chegou na beira do palco pra cantar, a gente desistiu da disputa. O samba era tão ruim. A gente falou, vamos apresentar isso pra ficar ruim demais. E aí no ano seguinte a gente vai pra final da saudade, cara. Muito louco, assim. Muito louco. Três moleques, três moleques, chegam na final da Unis da Saudade com uma disputa com 20 sambas, sabe? A gente achava que a gente ia cair de cara, né? Do nada o samba passou, o primeiro dia a gente já comemorou. Passa no segundo, passa no terceiro, quartas de final, semifinal, estamos na final. Foi louco, assim. E brigando pra ganhar, e sem torcida. O malandro tocando cavaco pra gente que ficou com pena, sabe? Foi tudo assim. O malandro cantor da escola tocando cavaco pra gente. Ah, cara, é muita história, assim. Muita história. E aí essa minha história na saudade, que começa em 2013, ela começa com tri. 2014 eu acabo não desfilando na saudade, né? O Império da Tijuca sobe, eu chego no Império em 2010, o Império sobe com Negra Pérola Mulher, e aí eu acabo ficando, acabo ficando lá com o Pichulé pra 2014, né? E é disso que eu vou falar, Guto. É disso justamente que eu ia falar. Nesse meio tempo todo, você acaba tendo sua primeira experiência na saudade do Império da Tijuca. Conta um pouquinho como é que foi o convite, a chegada. É uma coisa muito louca. Uns caras de Nova Iguaçu vieram fazer samba aqui na saudade. Vieram botar um samba aqui na saudade. E a gente chega na final da saudade em 2007, a minha parceria, né? 2007 pra 2008, na Carnava 2008. E 2009, a gente chega, né, pra... Chega lá. Vai fazer o nosso samba como a gente chega... E chega na final de novo. Só que aí, numa das apresentações, esses caras de Nova Iguaçu vieram e falaram assim, olha, e até o Fabinho Ribeiro, também que é um cara que me ajudou muito nesse início, né? O Fabinho hoje, carro de samba da Portela, carro de samba do Jussim. O Fabinho que é friburguense, é daqui de Friburgo. O Fabinho falou, olha, cara, eu tô indo lá pro Império da Tijuca, eu tô ensaiando lá, pô, o Pichulé não fechou o carro de samba dele, não. Cara, e assim, a única referência que eu tinha do Pichulé era a gravação do samba do Pan, do ano do Pan da Portela, né, que ele ganha com o Diogo Nogueira, né? Era a única referência do Pichulé. Eu falei, cara, esse maluco, que é pra cacete. Só que eu imaginava um negão de 20 por 20, né? E, porra, eu chego lá na... Pô, vamos fazer o teste e tal, não sei o que. E aí eu vou no ensaio da Tijuca, porque ele cantava na Tijuca, ele tava no carro de samba da Tijuca em 2009, né, pra 2010. E aí eu vou no ensaio da Tijuca, o Pichulé tá com a camiseta escrita assim, eu sou o Pichulé, e você, quem é? A cara dele, né? A cara dele. Muito bom! É a cara dele, né? E aí, cara, eu olhei e falei, tudo bom? E aí ele fez assim pra camisa. Aí eu falei, ah, eu sou o Guto. Tá, eu sou o Guto, lá de Friburgo. Aí eu falei, pô, esse aqui é o cara que eu te falei, pô, tá querendo cantar, não sei o que, lá de Friburgo. Ah, leva ele lá domingo, faz um teste lá domingo. Isso na quinta-feira, na Avenida Venezuela, que eu saí da faculdade, fui direto na Avenida Venezuela. Estudava no Rio ainda, morava em São Gonçalo. Aí, fazia desenho industrial na UERJ. Sou designer de formação, olha que loucura, né? E aí, cara, fui, né, pra... Lá pra... A gente ainda ensaiava, a Império da Tijuca ensaiava na garagem de uma empresa de ônibus, cara. Lá na... Lá na muda, né? E aí a gente... Eu fui pra lá, cheguei lá, choveu, não tinha ensaio. Pô, falei, ah, cara... Na segunda semana, tinha uma festa no Salgueiro, o Império da Tijuca foi convidado, não teve ensaio de novo, ninguém não sabia. Fui pra lá sozinho, não sabia nem andar direito lá. Beleza. Aí, na quinta-feira, fui de novo lá na Avenida Venezuela. Levei a galera da minha faculdade, a gente foi andando pra lá, pô, a gente dava na lá, pô, vambora, 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 vambora. Vambora andando pra lá, aquele bando de maluco. A juventude, né? A juventude é uma maravilha, é uma benção. E aí, pô, a gente foi pra lá e começou a ensaio pro Chile. Não, cara, vai lá domingo, tem ensaio, sim, vai pra lá. Aí eu falei, cara, fiquei pensando assim, cara, eu tenho 22 anos de idade. 21 pra 22, sabe? Pô, pra mim... Eu ainda sou novo, se eu tiver que chegar, eu vou chegar. Ah, não quero ir de novo, não. Ah, deixa isso pra lá. E era ano de intercâmbio, eu tava pensando em intercâmbio da faculdade, eu tava querendo ir pra Portugal, tinha um monte de coisa na cabeça. E aí eu falei, ah, quer saber? Fiquei pensando assim. Ah, vamos lá. Falar de samba mesmo? Eu vou lá. Cheguei lá pra cantar. Eu só sabia o boneco de barra 2009 e o samba do ano. Eu não lembro, não sabia, não conhecia a discografia do Império da Tijuca. E aí o Pichulé falou, não, eu lembro que era... Nessa apresentação do Salgueiro, deu problema com o carro de som, a galera não tava muito entrosada. E eu lembro que o Pichulé me botou sentado na mesa junto com os caras e baixou o esporro dos caras. Assim, mas deu um esporro daqueles lindos, sabe? Por conta da apresentação, que não foi legal no Salgueiro. E eu lá no meio, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu tô tomando esporro sem estar lá, entendeu? E aí acaba que eu subo no palco, canto lá o boneco de barro, faço o ensaio junto com o carro de som, aquela coisa toda. E aí termino o ensaio, o Pichulé falou, olha, quarta-feira eu te ligo pra saber se eu vou estar aqui ou não, te dar uma resposta. Foi na segunda-feira, 10 horas da manhã, eu tô na faculdade, meu telefone toca era o Pichulé. Oi, meu filho, aqui é o Pichulé. Você não fecha com nenhuma escola de samba do Rio de Janeiro se você está no meu carro de som e eu preciso de você. Obrigado, tchau. Eu falei, correu no meio da sala de aula chorando. Será que eu vou cantar no Sapucaí, cara? Eu vou cantar no Sapucaí, meu Deus do céu, vou cantar no Sapucaí. Aí saio da aula, saio meus amigos atrás de mim pra saber o que aconteceu, porque no meio da aula eu atendendo o telefone. Aí eu conto pra eles, falo, galera, eu vou estudar no Sapucaí. Vou estudar, vou cantar no Sapucaí, caramba, que loucura. Isso em novembro de 2009, né? E aí na semana seguinte já era festa de lançamento no CD das escolas. na quadra São Clemente. Eu chego no ensaio, ele tinha três cortesias. Quer dizer, eram três cortesias pra cantores. Aí ele vira pra um dos cantores e fala assim, olha, você já vai estar lá porque você é compositor de um outro samba e eu quero entregar pros três melhores cantores que eu tenho no meu carro de som. Tá aqui você, Fabinho, tá aqui você, Guto, tá aqui você... Caraca, velho. Tinha gente que tava no Império da Tijuca que acho que nunca tinha ido naquela festa. E eu tinha uma semana de casa e acabei indo, sabe? E eu falava assim, cara, meu Deus do céu, esses caras vão me odiar. Cara, eu, moleque, moleque, sabe? Sem a menor maldade, esses caras vão pensar de mim, vão achar que eu tô... Graças a Deus, todos os caras... Eu tive uma sorte muito grande durante essa minha caminhada de sempre trombar com pessoas incríveis. Sabe? Assim, eu acho que eu só tô onde eu tô hoje porque eu, de verdade, eu contei com a ajuda de muita gente. Muita gente. Não que eu tenha ainda uma caminhada muito grande, mas, assim, eu tive a ajuda de muita gente. O Nininho, que era cavaco do Império da Tijuca, desde o primeiro dia ele me ajudou demais. O Tuninho, o Fabinho, o Júnior, que é lá de Vitória, que vinha pra desfilar com a gente. Sobrinho do Reinaldo, o Príncipe do Pagói. Um cara que, pô, assim, é uma galera que me ajudou demais. Eu tive muita sorte de cair no Império da Tijuca. Por ser uma escola muito unida, muito pequena, assim, em relação ao círculo, sabe? A escola, todo mundo se conhece, todo mundo ali, tem muita gente das mesmas famílias ali do Morro da Formiga. O T é uma figura, né, cara? O T é uma figuraça. Graças a Deus eu tive a sorte de poder trabalhar acho que no melhor momento da história do Império da Tijuca. Eu tive essa sorte de passar pelas agremiações em seus melhores momentos, assim, sabe? Isso também é muita sorte. Desde a Vilagem, eu peguei o melhor momento da história da Vilagem. A Vilagem vinha muitos anos sem título e de repente começou a ganhar tudo. São três tricampeonatos da saudade, da Vilagem. E aí, era o melhor momento da história da Vilagem. Falei, cara, saí, vou pra saudade. A saudade teve o melhor momento da história, né? E eu no Império da Tijuca, o Império da Tijuca teve o melhor momento da história. Volto pro livro especial, faz um puta desfile, só é rebaixada porque a gente sabe por quê. E aí, cara, eu, assim, foi tudo muito, muito rápido, né? Na minha vida toda, eu acho que tudo muito, eu tenho uma noção de tempo meio louca, assim. Eu acho que tudo pra mim é muito de repente, né? Mas é o que eu sempre falo, eu sempre tento me manter preparado pra que aconteçam coisas, coisas boas, sabe? Pra que quando essas coisas boas aconteçam, eu esteja minimamente preparado e depois eu vou tentando digerir as loucuras que a vida vai botando na frente, né? mas, assim, minha passagem pelo Império da Tijuca ela é muito legal porque eu chego num samba incrível, né? Do Março André, que aí a gente fica em quinto lugar, um quinto lugar que surpreende todo mundo, o Império da Tijuca tinha grandes dificuldades em anos anteriores, até no ano de São Jorge, né? um ano que a escola teve um pouco de dificuldade, tinha um sambaço, mas acho que teve alguns problemas, né? O próprio boneco de barro... A escola receita tava vinda do grupo B também, né? Sim, 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 era uma escola que não tava tão estruturada, mas aí a gente acaba voltando lá pro Casarão, né? O Império da Tijuca começa a se montar dentro daquele espaço, né? Que até hoje é uma incógnita de como aquela escola funciona tão bem ali, né? Não é que tem parede de um lado, parede do outro, porque do nada o palco e a bateria assim, assado e funciona demais, é incrível, eu amo. Eu amo aquele lugar, eu amo o Império da Tijuca, aprendi a amar aquela escola de verdade, assim. Tenho amigos lá até hoje, um carinho enorme, uma galera, uma galera, assim, que eu tenho... Eu aprendi muito no Império da Tijuca, porque eu nunca tinha sido cantor oficial em escola nenhuma daqui de Friburgo, quando eu cheguei em 2010, no Carnaval do Rio, 2009 pra 2010. Nunca, nunca tinha tido nenhuma oportunidade aqui na cidade de ser o primeiro cantor. E o Picholet, ele faz uma coisa muito legal, cara, ele faz uma coisa muito legal com todos os cantores dele, todos os carros de som dele. Ele coloca os cantores pra cantar durante o ensaio, assim, meu irmão, vai lá e canta o samba tal de tal ano da escola, entendeu? E você vai pra frente do palco e canta, se vira, meu irmão, você tá no carro de som e vai cantar, mostra a tua cara, entendeu? E eu ganhei uma segurança muito grande com o... com essa parada do Picholet, sabe? O Picholet, tanto que eu tenho ele como meu grande padrinho, assim, o Picholet, ele me ajudou muito, me ajuda muito, né? Um grande amigo, um grande padrinho, um grande conselheiro que eu tenho, né? é um cara, porra, que eu tenho um carinho enorme, enorme, enorme mesmo, tanto por ele, o Lu, família toda, os crianças. O Picholet vira e mexe, ele para aqui em Friburgo, em casa do Munazes, sabe? E aí acaba que em 2014, né? A gente faz aquele puta desfile em 2015, né? E aí passa 2015, carnaval, ele fala, Guto, tô indo embora, Tá indo com o pé de serrando, vem? Pô, tô lá, por causa de você, tô indo, entendeu? Vamos junto, fazer o quê? Porque ele veio aqui em Friburgo, ele veio na minha casa, pra fechar comigo, pra eu ir pro Império Serrando com ele. Cara, preciso de você, vamos pro Império Serrando. Falei, vamos pro Império Serrando, pô, 2015, né? Pro carnaval de 2016. Mas vamos, pô, vamos junto. E aí acaba que ele leva também mais um menino, que era o Cavaco, e o Nildo, que é o violão, que a gente tava no Império da Tijuca, e aí, nossa, deu um relâmpago aqui, e aí, tudo branco, tudo branco no fundo ali, chegando a chuva aí, dá uma Friburgo aí. É que tem uma montanha aqui, né, cara? Aqui tem uma montanha, depois eu vou postar, acho que eu postei um story hoje, mais cedo, dá essa mesma vista daqui, dá pra ver. E aí, assim, é, eu acabei indo pro Império Serrando com ele, né, minha história, eu vou pro Império Serrando, só que as coisas, pra gente, possuições pra mim, não aconteceram da maneira como eu planejava, como eu queria, e eu já tava começando a ficar muito desiludido com o Carnaval do Rio, sabe, as coisas pra mim estavam muito complicadas, tudo tava ficando muito caro, né, a gente sabe, né, que a maioria das escolas de grupos de acesso é difícil, né, remunerar direitos, quanto a todos. Pô, e sem contar também, duas horas e meia de viagem, né, de Friburgo pro Rio? Então, são duas horas e meia de viagem até a rodoviária, né, mas mais um tempo pra chegar a Madureira, que Madureira não é perto do Novo Rio, né, Império da Tijuca é perto, eu pegava um ônibus e chegava lá em 15 minutos no máximo, e eu ia pra Madureira, né, assim, tudo começou a se tornar muito cansativo, e aí 2015 pra 2016 eu já era, eu já era cantor da saudade, a saudade já me exigia muito, né, a saudade sempre me exigiu muito, eu sempre também, eu nunca consegui fazer as coisas pela metade, assim, de não me entregar, de verdade, porque um cara, que se eu pego alguma coisa pra fazer, eu tenho que fazer bem feito, né, então, a saudade já me exigia muito, e eu tava começando a não achar legal, e quando chegou, na semana do ensaio técnico, na semana antes do ensaio técnico, teve um botiquinho do Império, ou uma feijoada do Império, não lembro, e aí eu falei, puxule, eu falei, puxule, tô indo, não vou ficar, ele disse, não cara, pelo amor de Deus, vem, desfila, não cara, não vou, porque você precisa de fato de gente que, pô, vai conseguir correr do teu lado, cara, e eu não vou conseguir, sabe, não vai ser legal, não tá legal pra mim, não vou. E aí eu saio do Império Serrano, o próprio Malandro também tinha falado comigo, né, sobre, sobre renascer, né, na época eu lembro, mas como eu tava muito próximo do carnaval, eu falei, cara, eu não vou, vou ficar de boa, vou fazer só saudade, vou me dedicar, e aí a saudade é bicampeã, em 2016. E aí pra 2017 eu recebo um telefonema do Andrezinho, diretor de carnaval do Império da Tijuca na época, o Andrezinho fala, olha, Guto, pô, a gente quer, vai voltar, tal, não sei o que, o Nininho também fez essa ponte, falou, pô, chama o Guto de volta, pô, o Guto tem que voltar pra casa, e aí acaba que o Rogerinho, pô, me recebe de braços abertos em 2017. Eu ainda consigo levar o irmão meu daqui de Fribur, que é o Marlon, um cavacinista, de mão cheia, eu levo o Marlon com a gente lá pro Império da Tijuca, e aí chega o Daniel Silva, que é outro irmão também, eu, cara, só cantei com gente incrível, cara, só cantei com pessoas incríveis. E pra mim foi, todos eles me moldaram de alguma forma, sabe, todos eles moldam o cantor, até os cantores daqui de Friburgo, pelos quais eu já passei, né, desde criança, né, tem coisas que às vezes eu busco soluções, assim, pra, de canto às vezes até, de, pô, de querer fazer uma coisa diferente, eu falo, caraca, meu irmão, o Nego Roja fazia isso, o Nego Roja é um cantor daqui de Friburgo, sabe, caraca, pô, não sei quem fazia, caraca, o Daniel faz isso às vezes, pô, ficou o Daniel demais, ficou o Rogerinho demais, ficou o Pichulete demais, tá, isso vai moldando a gente, né, a gente acaba pegando um pouquinho de cada um, na nossa construção, na nossa identidade, né, isso é muito legal, cara, fora as pessoas, por isso, né, eu tive, graças a Deus, eu caí nas graças desses caras, isso pra mim é um motivo de muita honra, cara, de muito, muito orgulho, assim, de mostrar que eu tava, de fato, correndo do lado deles, sabe, de buscar, até os próprios companheiros do Carlson, sabe, de tentar, às vezes, às vezes a gente ajudar, né, um companheiro que tá com alguma dificuldade, alguma nota que não tá atingindo, ou alguma coisa do tipo, né, às vezes a gente mesmo tá com alguma dificuldade, vem um outro companheiro que sabe que tu corre com ele, fala, irmão, tá errado, vamos fazer assim, tenta assim, tenta assim, sabe, essa preocupação, essa coisa, que faz valer a pena tá no meio dessa galera, sabe, são pessoas incríveis, eu tenho um carinho enorme pela galera toda, que eu fui que eu sou cantor de apoio, né, todo cantor oficial é cantor de apoio, né, já foi cantor de apoio um dia, ou ainda é, né, então, assim, passei, pô, cantei com muita gente boa, cara, muita gente boa, que infelizmente ainda não aconteceu, sabe, o que, pô, é muito louco, são coisas assim, que às vezes eu não consigo entender, do Carnaval do Hit, tipo assim, cara, como que esse cara ainda não aconteceu, sabe, como as pessoas ainda não deram uma chance pra esse cara, é, sabe, é muito louco, e às vezes a gente até para pra se perguntar, fala, cara, como é que eu tenho uma chance e esse cara ainda não teve, entendeu, tá no lugar certo, na hora certa, é muito louco isso, sabe, é muito louco, e aí eu volto pro Império da Tijuca, né, a gente faz, faço dois carnavais no Império da Tijuca, e esses dois carnavais, eles me colocam numa posição muito legal, assim, dentro da escola, sabe, de, em relação ao Carro do Som, de ajudar, a coordenar, de aprender, a ser, a ser meio que um braço direito mesmo dos cantores, sabe, de, de falar, não, pô, vamos fazer assim, não, tenta assado, e às vezes até dá ideia, de perder a timidez da ideia, eu sou um cara muito observador, sabe, eu sou um cara, eu tô te falando, mas pode não parecer, mas eu sou um cara muito tímido, assim, e às vezes de dar uma opinião, de, sabe, eu sou, eu sou o bicho do mato mesmo, sou meio roceiro em relação a isso, e aí, cara, eu fico às vezes, e assim, o Império da Tijuca, ele me proporcionou, sabe, eu cantei com cantores que sempre me deram liberdade de poder, de poder falar, sabe, de, de poder mostrar que eu também posso ser útil, que eu quero ajudar, que eu tô dentro do processo, que eu tô dentro do projeto, né, isso, isso pra mim é muito, muito legal. Tá certo, bom, o Marco deu uma caída, daqui a pouco ele volta, não, então, a gente vai seguir aqui, e aí, você chega a Acadêmicos do Sossego, já pro Carnaval 2019, como é que foi o convite, como é que a escola te procurou? Assim, foi, foi muito louco, porque eu, em 2018, Carnaval de 2018, eu já tava naquele processo de, tava num processo muito grande de desilusão mesmo, assim, em relação ao Carnaval do Rio, porque eu via, assim, as coisas pra mim já, pra mim não tavam acontecendo, sabe, as coisas não tavam acontecendo pra mim, e o Carnaval de Friburgo, tava numa proporção muito grande, assim, muito forte, sabe, muito forte, muito forte, é, a saudade tava, brigando pra retomar título, né, porque perde o título pra Imperatriz de Olaria, e a gente tava brigando pra retomar título, e, cara, é muito louco, assim, tudo muito louco, a escola fazendo um investimento super legal em mim, sabe, a escola tava investindo em mim, e eu, pô, me sentia parte daquele processo, sabe, eu queria tá dentro daquele processo, e eu falava assim, cara, as coisas não tão acontecendo pra mim no Rio, eu, aí eu ligo pro Pichulé, eu falo, pô, Pichulé, tô cansado, cara, pô, tá difícil, são duas horas e meia de viagem, de ônibus, pô, eu tô cansado, tô ganhando mal, tô, sabe, tudo, tudo assim, cara, eu, eu já tava com a minha banda, minha banda tava começando a acontecer, né, a Big Black Band, a gente já tava começando a rodar o estado inteiro, fazendo casamento, e, às vezes, eu deixava de fazer ensaio na saudade, pra fazer show da minha banda, às vezes, chegava uma hora da manhã no ensaio da saudade, um sábado, pra, pra fazer, e depois tinha que tá no domingo, lá no Império da Tijuca, pra fazer ensaio, falei, cara, eu não vou aguentar mais um ano disso não, cara, eu vou me dedicar à minha banda, e vou, a gente já tinha projeto de músicas autorais e tal, eu vou me dedicar à minha banda, e vou continuar no Carnaval de Friburgo, ponto, sabe, se pintar alguma coisa, eu não rio, Pichulé, você é louco, que você vai jogar tudo pro alto, você não vai, não vou deixar, você tá maluco, e aí, surge, a notícia de que o Sossego tava, tava sem intérprete, tá, e aí o Pichulé, ele liga pro Wallace Palhares, fala, olha cara, eu tenho um cantor pra você, aí, mas não me fala nada, entendeu, não me fala nada, coroa, velho, o velho não me fala nada, quando ele assistir, você vai ficar queimado, que eu chamo ele de nada, mas assim, aí ele virou pra mim, e falou, cara, vai acontecer uma coisa aí, cara, alguém vai te ligar, falei, valeu Pichulé, obrigado, de repente, o meu telefone toca, uma noite, quarta-feira, o jogo do Botafogo, que o Botafogo perde, eu já tava, a pé da vida, por conta do Botafogo, e aí, o telefone toca, com o número do Rio, eu não atendi, cara, porra, os caras, porra, pelo amor de Deus, onze e meia da noite, cara, o nego me ligando, o número do Rio, sei lá quem, liga de novo, eu atendo, fala, oi, ah cara, aqui é o Wallace Palhares, presidente da Academia de Sossego, e eu preciso que você me mande, e vide os seus cantando, tá bom, eu mandei, alguns desfiles da saudade, pra isso, passou mais uns vinte minutos, você pode cantar o samba de 2019, Sossego, 2018, né, que possa, eu sei o samba, eu adorava aquele samba, eu adoro até hoje aquele samba, e aí, eu canto, mando um vídeo, eu tocando, eu mesmo tocando cavaquinho, cantando, mandei pra ele, aí, no dia seguinte, ele vira pra mim, e fala assim, olha cara, você vai ser o próximo cantor de Sossego, na Série A, e assim, escola em Niterói, papapá, titico, e aí, nós queremos que você seja o cantor da escola, marcar um dia, pra gente sentar, conversar, acertar valores, tal, e aí, eu fui pra, pra Copacabana, pra encontrar o Wallace, e o Pichulé foi junto, não, eu vou com você, porque eu, vou fechar isso pra você, isso que é padrinho, isso que é padrinho, cara, isso que é padrinho, é, as pessoas, às vezes, não sabem, né, cara, por que que a gente tem tanto carinho por algumas outras pessoas, principalmente nesse mundo do samba, como a gente sabe que às vezes as coisas acontecem, né, as coisas acontecem, às vezes, de algumas maneiras muito duras, muito, muito ruins, cara, né, e que de fato machucam a gente, encontrar pessoas como, como o Pichulé, na minha caminhada, pô, é, fazer tudo, tudo ter sentido, sabe, isso é muito legal, cara, eu tô muito grato, primeiro que eu sou, pô, eu sou fã do cara, entendeu, sou fã de verdade, sou fã, fã, meus alarmes de sair cedo da viradora, é, eu sou fã do cara, fã, fã, né, assim, é, e, me tornei amigo, cara, me tornei, assim, pô, o cara vira pra mim, me liga e fala, filhão, filho, pô, é, sabe, é, são coisas que, não tem dinheiro que pague, sabe, e eu lembro que no desfile de 2019, eu consegui levar minha mãe e minha tia pra desfilarem, né, comigo ali do meu lado, do carro que põe, tal, e eu vi, o meu irmão desfilou cantando comigo, né, meu irmão parte pai, meu irmão paterno, ele desfilou, ele é um grande cantor, não é porque é meu irmão que ele cantou no meu lado, não, ele canta muito e tá escondido aqui em Friburgo, né, assim como o Diego também, que é outro cantor excelente que eu levei comigo, né, e aí, cara, eu olhei assim no início do desfile, né, antes de começar o desfile, falei, caraca, velho, os meus tão ali, e o Pistelet tinha acabado de desfilar com o PM, tava voltando, e eu tava com a camisa dele, pra ele desfilar do meu lado, eu queria que ele desfilasse comigo ali, que era uma vitória nossa, cara, não era só minha, e aí, eu lembro que eu, cantando, eu abracei, cara, eu dei um abraço nele, assim, no início do desfile, e ele chorava, cara, copiosamente, chorava, minha tia tem até um vídeo nisso, e eu, cara, eu segurando, que eu tava ali, tinha que cantar, e eu segurando, segurando, me solta, que senão eu vou chorar também, é isso aí, e aí, pô, e graças a Deus, assim, correu tudo bem no desfile, eu acho que a gente, a gente entregou um desfile muito, muito justo, sabe, a gente foi, foi um desfile muito legal, tanto eu, quanto a Juliana, não posso deixar de falar da Juliana, né, a Juliana, é uma cantora incrível, e além do mais, é uma irmã que eu ganhei, até chamo ela de irmã loura, até hoje, porque, ela, o quanto a gente conseguiu, o quanto ela me ajudou, né, a construir aquela interpretação, porque, a última escola de sexta-feira, né, uma escola que, que não tinha tanto apelo popular, quanto grandes escolas também, assim como o Sossego, mas que, que já tiveram grandes passagens pelo grupo especial, que também estavam desfilando ali, né, e assim, era uma dificuldade grande pra gente, né, poder atrair, manter o público ali, teve um toró, caiu uma chuva absurda na sexta-feira de carnaval, né, que teve, ô, estava lá, estava lá, primeiro dia de trabalho, e logo, caiu, temporal, foi um toró, foi um toró, tanto que eu desci, a galera de Friburgo desceu de ônibus, né, eu desci de ônibus, a gente fechou um ônibus, um micro-ônibus, tá todo mundo vindo pra bancada assistir, as famílias da galera de Friburgo, né, que desfilou também, e tal, e eu lembro que a gente ficou no estacionamento, a gente chegou sete horas, sete horas da noite, nós ficamos até umas e meia da noite, dentro do ônibus, cara, foi lá, dormi, acordei, dormi de novo, ah, vamos para o parque bancado, vamos para o parque bancado, parou a chuva, pô, choveu tudo de novo, blá, 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 falei, pô, já era, cara, entendeu, e foi muito louco, assim, foi, foi tudo muito tenso, né, foi tudo, 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 tudo muito tenso, né, e aí até que, até chegar a hora de ir para a concentração, dali em diante foi, a adrenalina baixava, a gente, pô, conversou, a gente se divertiu, a gente riu, a gente brincou, a gente rezou, a gente entrou de mão dada na avenida, e, pô, vamos embora, vamos embora, passamos o som com tranquilidade, e eu acho que, graças a Deus, para um primeiro desfile, né, eu acho que foi um desfile muito legal, assim, eu sou muito crítico, né, das minhas atuações, assim, mas, eu acho que, graças a Deus, pelo comentário das pessoas, deu, pela complexidade também do samba, né, não era um samba fácil de interpretar, era um samba bem complexo, e a gente conseguiu construir uma forma de interpretar o samba, não só eu, mas o Juliano também, no qual a gente conseguiu fazer com que aquele samba, que eu acho genial, sabe, um samba genial, cara, eu sou muito fã do filósofo, cara, sou muito fã do filósofo, e, assim, as construções, as ideias, eu gosto de coisa com projeto, sabe, e o projeto daquele samba é uma coisa fantástica, cara, é troço de maluco, e, e, às vezes, a gente, a gente tinha que ter uma execução à altura, né, eu acho que, graças a Deus, a gente conseguiu entregar, entregar uma execução boa, né, em 2019, nesse tempo. É, Guto, mas aí, a Juliana Fagunda acabou não ficando para o ano seguinte, né, aí aconteceu aquela história, toda aquela história que, inclusive, eu quero reforçar, né, você ter gravado o Samba da Sossego para 2020, e depois da gravação você ter sido saído da escola, é um reforço que, assim, eu pego a sua história sempre com uma síntese de que é muito gratificante o Samba Rio, ter dado esse lugar de fala para vocês, profissionais do samba e das escolas de samba, porque ano passado, quando você fez a live nosso estadunidense, no arrobação barril site com o Carlos Fonseca, você deixou claro, olha, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de falar sobre a minha saída da Sossego, e até hoje eu não sei porque que me tiraram da escola, sim, e foi no dia do seu aniversário, foi, cara, foi no dia do meu aniversário, nove e meia da manhã, mais ou menos, recebi uma mensagem do presidente da escola, me dando os parabéns, parabéns, feliz aniversário, e tal, mas você não é mais cantor da escola, muito obrigado, e tal, tchau, tchau, presente de grego, foi, mas o que que houve, mas por que, e tal, nada, e aquele negócio que eu tinha que receber, nada, foi nada, né, é difícil assim, porque a gente vê acontecer com os outros, né, infelizmente, vê acontecer com os outros, cara, acho que todo mundo que já foi cantor oficial em algum lugar, na vida, às vezes em algum lugar, aconteceu, cara, né, você pergunta para os grandes cantores aí, do carnaval, ou eles vão contar alguma história semelhante a essa, né, talvez o grande requinte de Crueldai tenha sido o meu aniversário, mas, é, passou, passou, entendeu, é, tenho amigos lá, entendeu, graças a Deus, mesmo com um ano e meio, né, de trabalho, um ano e pouco de trabalho, eu acho que, graças a Deus, eu consegui fazer amigos no seu, tá, tenho carinho muito grande, por, lá é um moleque fenomenal, cara, a gente conseguiu se entrosar de uma maneira muito legal em 2019, né, por, tenho carinho muito grande por ele, tanta gente de lá, por, galera, comunidade lá, é super legal, pô, ou nem, pô, tenho galera lá, seu Mário, compositor, pô, muita gente, né, que eu tenho carinho muito grande, mas, assim, a gente vê acontecer com os outros, aconteceu comigo, aconteceu comigo, infelizmente, o que me deixa triste é que eu sei que eu não vou ser o último, né, acontecer em outras agremiações, em outros lugares, com outras pessoas, infelizmente, cara, sabe, a gente, é difícil, eu, eu, assim, eu não tive a oportunidade de, de, de falar, é o que eu digo, cara, eu, na cabeça que eu tinha na época, é, talvez, talvez não, por total experiência mesmo, cara, eu fui, como eu vi que não tinha nenhuma solução, não tinha, assim, ninguém queria falar o porquê, não falaram, pra mim, não tiveram essa consideração, de, eu falei, cara, beleza, vou falar que eu saí, pronto, entendeu, tá boa, deixa a porra pra lá, entendeu, desculpa, tô mal, deixa isso pra lá, entendeu, é, e aí, cara, eu, na ingenuidade, na inexperiência mesmo, cara, falei, beleza, mas assim, já era uma tragédia anunciada, cara, de verdade, eu vi que as coisas não iam, correr da mesma forma que correram em 2019, entendeu, isso não por, depois eu demorei muito tempo a entender que não foi por falta de mérito do nosso trabalho, sabe, nós trabalhamos muito em 2019, trabalhamos muito pra 2020, inclusive, né, mas passou, sabe, passou, graças a Deus, é, depois, o desfile de 2019, me proporcionou uma coisa que, que me deixa muito feliz, né, que é essa minha ida pra viradouro, né, talvez se não fosse o desfile de 2019, pelo sossego, ter sido legal, eu não ter, eu não estaria na viradouro, não teria ido pra viradouro, né, e, pra mim, assim, e foi, cara, passou, eu torço muito pela escola, sabe, acho legal, pô, vejo a escola todo domingo lá na Amaral Peixoto, acho super maneiro, as pessoas passam pelo carro do torneio da viradouro, falam comigo, pô, várias tias baianas vêm falar comigo, me abraçam, me beijam, pô, uma galera de alas, das alas, sabe, pô, cara, que maneiro, vem cá, me abraça, abraça, pô, entendeu, e, vida que segue, cara, e, graças a Deus, a vida seguiu, graças a Deus, a vida seguiu, e seguiu bem, cara, seguiu bem. Ô, Guto, não, porque a forma, e você contou como você foi contratado pela viradouro, ano passado, na nossa live no Estadão com o Carlos, é uma, foi, no meio do desfile das campeãs, né, o Zé Paulo Campando. Cara, foi muito louco, cara, foi muito louco, o Zé passa, eu sempre fico na Frisa, cara, no 12, quer me achar, é ir no desfile das campeãs e procurar lá no Setor 12, em uma Frisa, o Guto vai tá lá, cara, vai tá eu, minha mãe, minha tia, meus amigos, a gente vai tá lá, a gente fecha a Frisa, Friburguense, cara, o que mais tem é Friburguense no desfile das campeãs, a cidade fica vazia, se você quiser gravar o The Walking Dead, cara, em Friburgo, você vai gravar naquele dia ali, não tem ninguém na cidade, só vai ter os zumbis, entendeu? Mas assim, e o resto tá todo mundo nos setores, todos os setores dessa época aí, e a gente, é a única viagem do ano que a minha família faz junta, e que a gente ama carnaval, então a gente vai pra curtir carnaval, né? E graças a Deus eu trabalhei no último dia dos campeãs, graças a Deus. E aí, assim, cara, eu tava ali, pô, felizaz, curtindo, né, o carnaval 2019, aquela coisa toda de estreia, e pô, super feliz, super empolgado, o Zé Passa, vice-campeão do carnaval, todo mundo do carro de som, eu já conhecia a galera, eu tinha trabalhado já com o Zé Paulo Miranda, né, o Zé Bolinha, conheci o Ronaldo Ilê já há muitos anos, o Ilê foi cantor da Vilagem, pra vocês terem ideia, o Ronaldo Ilê já foi cantor da Vilagem, então eu já conhecia, assim, sabe, eu sabia quem é, pô, quem não sabe quem é o Celino Dias, né, a Ângela, a gente já gravava o samba junto, né, defesa de samba, encontrava com a Ângela direto nas disputas, super querida, a Ângela tava no carro do som da Viradouro na época, e aí a galera ficava só, vem falar comigo, pô, que maneiro, parabéns, aí o Zé, pô, parabéns, tem que falar com você, depois a gente conversa, dá a volta ali, falei, tá, pô, vamos lá, eu falei, pô, vou tirar uma foto com ele, né, pô, sou fã do Zé, sou fã mesmo, é muito louco, hoje eu trabalhar com um cara que, eu sou fã, de verdade, e aí, cara, o Zé, falou, tá em alguma escola especial, não, não, a gente vai voltar a conversar, a gente vai conversar, eu falei, é, mentira, você não vai conversar, pô, fala sério, aqui, não sei o que é, passou um tempo, cara, ou seja, foi um acordo verbal do Zé Paulo contigo, em meio de tigra, essa criança, o Zé, depois do desfile, assim, na saída ali, voltando para, ali por trás das cadeiras, né, voltando, estava ele, a Vivi, a esposa dele, tirou uma foto, e ele falou, cara, tá em alguma escola, e tal, eu não tô, não tô, não sei cheio de ninguém, e tal, a pô, não conversava, ah, vamos, cara, isso aí, loucura, velho, porra, viradouro de chavar, e eu tinha, cara, uma proposta, assim, não era uma proposta, mas era uma sondagem de uma outra escola que estava no especial, e a coisa estava começando a querer ganhar um formato, entendeu, e aí, cara, eu falei, eu não vou poder conversar com esse cara mais não, velho, porra, se vem a proposta do viradouro, passa uns dois meses, eu me ligou, irmão, quarta-feira aqui, tal lugar, blá, vem conversar, cheguei lá, estava o carro de som inteiro, cara, eu falei, caraca, o Celino Dias, cara, caraca, o Ronaldo e Lepa aqui, caraca, olha esses caras, caraca, o maestro Jorge Cardoso, que isso, sabe, coisa de moleque, sonho de moleque, de trabalhar com esses caras, cheguei lá, porra, Marcelo e Marceline, fala e o Zé, me apresentam, porra, esse aqui é o Guto, que eu trouxe com o Cego, cara, porra, moleque, eu também queria muito que ele viesse o carro de som, e aí, e aí a coisa aconteceu, cara, quando eu vi, eu estava na viradora, né, tinha esse momento fantástico que a viradora está vivendo, é, desde o primeiro momento, porra, eu só tenho a agradecer ao Marcelinho, ao Marcelão, com todo o carinho, todo o cuidado que eles têm comigo, é, assim, cara, é uma escola muito diferente, sabe, é uma escola, é uma forma de gerir a escola, que é totalmente diferente, e é incrível, viu, ver que, quando você faz coisas com amor, as coisas acontecem, entendeu, então você aprende, ao invés de dar 100%, todo mundo ali dá 120%, difícil, talvez por isso que a viradora aconteça da maneira que acontece hoje, e eu sou muito grato, cara, muito, extremamente grato ao Zé, né, um cara que, que além de ser o cantor que ele é, cara, que pra mim, não é porque eu canto do lado dele não, mas, eu vejo o Zé fazer coisas incríveis, cara, que, que eu só vi o Dominique fazendo, de verdade, só vi o Dominique, fazer coisas que o Zé faz, naqueles sambas da viradora, assim, com uma, fala assim, cara, como é que ele fez, sabe, e aí eu, tipo assim, eu sou um cara muito louco, porque eu começo a entender as coisas, sabe, as construções das, das coisas que o Zé faz, sabe, e eu falo, cara, ele é demais, cara, ele é demais, cantor, fantástico, e, e é proporcional à pessoa que ele é, cara, entende? O Zé Paulo, o filósofo, quando o Zé Paulo esteve aqui na nossa live, o Zé Paulo Serra, o filósofo comentou, é o nosso cantor, ator, porque ele é performático, ele encarga o personagem, bota assim, um artista, bota a vestimenta dele, pra cantar o samba do Aladeira, o Zé, ele é um intérprete, cara, o Zé é um intérprete, ele interpreta a obra, com a voz, e com o corpo, entende? Quando você atinge esse nível de, você não consegue, você só entende, eu vou fazer um desafio pra vocês, cara, vocês vão entender, o samba da Viradouro, olhando o Zé cantando esse samba no palco, aí vocês vão entender, cada emoção que esse samba vai transpor, sabe? Não só pela voz dele, você vai ouvir a voz dele no CD, você vai saber, mas olha o Zé Paulo cantando, sabe? A forma como a mão do Zé Paulo, a mão do Zé Paulo fala as palavras, entendeu? A forma como o corpo dele vai se mexendo, como ele vai empregando, como ele vai colocando a... É, cara, é complexo, cara. Isso aí é coisa de gente grande, não é pra qualquer um, não. E eu estando ali, olhando e aprendendo, é o que eu sempre falo, eu sou uma esponja, eu tento ser uma esponja, eu quero aprender tudo, eu quero saber de tudo, eu quero... Pô, e quando você tem... Você tem ali no carro de som, você tem o Celino Dias, que já é multicampeão no Carnaval, o cara com uma história enorme, talvez o cantor mais vitorioso da história do Carnaval do Rio, você fala assim, vou cair na gandaia, com a minha bateria, o Celino tava lá. Entendeu? Você vai falar assim, pô, cara, às vezes tem desfiles que não foram campeões, mas gosto que me enrosco, o Celino tava lá. Explode o coração, o Celino tava lá. Tá entendendo? Você vai listar aqui uma porrada de desfiles, que o Celino vai tá lá. Então você fala assim, cara, e não é estrela, não é só ter estrela. Entendeu? É porque é extremamente competente, cara. Extremamente competente. Então quando você tem, quando você tem um carro de som, com o Celino Dias, o Ronaldo Ele, Matheus Gaúcho, que é um moleque super talentoso de maricá, que já tá na escola há muito tempo. Pô, José Paulo Miranda, José Bolinha, figuraça, pô, um puta cantor, puta cantor. Pô, eu de novo falando, fala, beleza. Cara, assim, pô, o Maestro Jorge Cardoso, cara, Hugo Bruno, Robertinho, agora o Rodrigo tá com a gente lá no violão, e o José Paulo, cara. Fala assim, meu irmão, eu preciso evoluir, sabe? Eu preciso evoluir, eu preciso estudar mais, eu preciso me preparar sempre pra estar no nível desses caras, cara. Entendeu? Porque, assim, o nível é muito alto, a gente se entende um olhando pro outro, sabe? O carro de som é uma coisa muito louca quando você tem gente nesse nível, porque você não precisa falar. Você se olha, você sabe que, meu irmão, é assim, entendeu? Isso pra mim é incrível, cara, porque isso, a minha ida pra viradouro me fez crescer demais, assim, como intérprete, como cantor, como pessoa, cara. Sabe, eu venho aprendendo muito, muito com cada um deles, cara. Aprendo a cada, a cada ensaio, a cada encontro, a cada coisa, eu sou, cara, eu sou extremamente grato por viver essa experiência, sabe? Por viver essa experiência, acima de tudo. e aí eu me entrego mesmo, cara. Porra, eu me entrego de verdade. Então eu não consigo fazer as coisas pela metade. Então eu me entrego, eu me envolvo, porra, hoje eu viro, porra, eu sou torcedor também, meu irmão, é isso mesmo, e vamos pra dentro, entendeu? Não tem essa coisa de chegar no ensaio, não, vamos pra dentro, entendeu? A gente quer fazer sempre o nosso melhor, porque a gente vê todo mundo querendo fazer o melhor, entendeu? E aí é aquela coisa, você não quer dar 100%, você quer dar 120, 130, vambora, entendeu? Porque você sabe que você tá do lado de gente muito grande, cara, muito legal, é muito bom você conviver com pessoas que, porra, que sabem mais do que você, que vão te ajudar, que, porra, entendeu? Sabe que você às vezes vai ter dificuldade em determinadas coisas, mas vai pra resolver, não, a gente vai resolver, senta aqui, é assim, beleza? Beleza, vamos lá, entendeu? Pô, deu um puxão de orelha, mas sabe que é em prol do trabalho, não é por vaidade, entendeu? Pô, e você tá no meio de tanta gente boa, e você não ter aquela coisa de não me toque, sabe? Não ter vaidade, não, não fala não, não tá errado, meu irmão, é assim, vambora, vamos fazer, beleza, fechado, tamo, tamo junto aqui, precisar, fala com, é sempre assim, sabe? Acho que esse é um dos grandes segredos, cara, é, a gente que trabalha com arte, a gente tem um ego, nós, todos nós trabalhamos com arte, a gente tem um ego, meio complexo, né? E quando a gente começa a se despir desse ego, pra poder, em prol de um trabalho coletivo, né? isso, cara, é surreal, cara, você entender isso, é, é incrível, e aí, pô, e as coisas vão acontecendo, né? Ao longo dos anos, né? Eu, eu, tem essa coisa de, é, de me entregar mesmo, cara, me entrego, e eu, eu acho que, essa pandemia também me fez pensar muito, né? Sobre, sobre, sobre como, como poder, ajudar mais, sabe? Ser um pouco mais ativo, dentro do, dentro do, daquele meio de gente tão incrível, cara, sabe? Às vezes eu ficava, assim, nos primeiros mensais, eu ficava meio isoladinho, assim, porque, é, a timidez também, né? Ter um pouco de timidez, intimida mesmo, cara. Quando você vê gente que você viu, eu, eu assisti esses caras pela televisão a minha vida inteira, cara. Sabe? Os grandes grupos de pagode que eu via na década de, de 90, início do 2001, quando eu comecei a tocar, pô, a grande maioria deles eram produzidos pelo Jorge Cardoso, cara. Do nada, o cara tava sentado do meu lado, brincando comigo por causa do meu cabelo. Olha, Guto, pô, cabelo, cara, assim, entendeu? Pô, são coisas incríveis, cara. E de, tipo assim, do nada, mandar mensagem, pô, maestro, isso aqui, pô, é assim, é assado, cara, faz assim, pô, que legal, pô, maestro, tá a música da minha banda, escuta aí, pô, que legal, entendeu? Sabe, são, 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 são experiências que a gente vai, vai vivendo e adquirindo, né, com, que eu venho vivendo e adquirindo com a Viradouro, e que tão me ajudando, tão ajudando a me construir, cara, como, como cantor, como pessoa, como, como artista, de verdade, isso é legal. Ô, Guto, e, é, antes, Omar, deixa eu só cortar rapidinho, é importante apontar uma coisa, a energia e a sintonia que o carro de som da Viradouro tem, é um negócio surreal, eu tive, no último domingo, essa oportunidade, eu vi a arrancada, ali atrás do carro de som, tava eu e o João Perigo, né, a energia desse carro de som, a sintonia, é, a cumplicidade é impressionante, e não falo que é da minha escola, não, eu não falo que é da minha escola, não. Cara, e a gente se diverte, cara, a gente dança, a gente tem piada interna, sabe, a gente brinca, e a gente, cara, e eu vou te falar, a gente é feliz, a gente é feliz, a gente é feliz junto, sabe, rapaziada chega junto ali, pô, é legal a gente se encontrar toda terça e domingo, cara, a gente se encontra toda terça e domingo, pô, e fala da vida, fala da família, fala dos amigos, fala de futebol, bota pilha um no outro, o carro de som tá lotado de tricolor, muito tricolor naquele carro de som, né, o Zé Paulo Celino, o Robertinho, é, pô, o Ronaldo Elê e o Maestro, são cinco tricolor, nunca vi tanto tricolor junto, entendeu, só um botafoguense, eu botafoguense, aí tem o Matheus, que é vascaíno, coitado Matheus, Matheus é vascaíno, e o Bolinha, que é flamenguista, cara, aí o Hugo Bruno é flamenguista também, o Rodrigo, eu acho que é flamenguista também, mas assim, tem mais tricolor naquele carro de som, cara, é muito, sabe, o único lugar que eu vi maioria de tricolor é ali, cara, nunca vi na vida, né, e aí a gente bota pilha um no outro, sobre futebol, porra, maravilha, e é muito legal esse clima que a gente tem, e, e, eu tenho uma frase, assim, eu digo sempre pros meus amigos, e pros lugares que eu trabalho, tudo que a gente faz se reflete na avenida, né, e essa tranquilidade que a gente tem em estar junto, se você ver a arrancada do ensabor, você vai ver essa mesma tranquilidade, sabe, parecia o ensaio da Amaral Peixoto, só que a gente tava fantasiado, e aí foi mais engraçado ainda, que a gente tava botando pilha um no turbante do outro, entendeu, porra, o turbante tá torto, cara, vai começar o difícil, ah, vai começar, beleza, vamos lá, vamos lá, três, quatro, ah, mãe, ensabor, e vambora, cara, e foi, até o final da avenida, a gente lá, cara, e dançava, e ria, brincava, pulava, comemorava, quando as boças davam certo, sabe, é surreal, cara, é surreal você fazer parte disso, sabe, eu fazendo parte disso, as pessoas, às vezes, elas têm essa coisa de achar que, que a gente não se envolve, né, por ser um funcionário da escola, né, mas é o que eu falo, cara, o carnaval é feito de paixão, velho, e a gente se apaixona pela escola, a gente se apaixona pelo trabalho, a gente se apaixona, todo mundo ali ama música, sabe, todo mundo ali ama o samba, todo mundo ali ama o carnaval, todo mundo ali ama o desfile de escola de samba, então a gente se apaixona, a gente quer fazer o nosso melhor, cara, e tudo que a gente faz se reflete na avenida, cara, e eu, pela experiência que eu tive em 2020, cara, pra mim foi incrível, assim, foi o desfile mais tranquilo que eu tive na minha vida, sabe, porra, mais tranquilo que eu tive na minha vida, a gente passou na avenida, e feliz, cara, rindo, sabe, a gente tava feliz, cara, você via na cara de cada componente da viradora, não só do carro de som, mas todo mundo tava feliz, cara, a gente só tava rindo, porque o Insabua pegou mesmo, acho que até no desfile, não sei se você esperava que fosse, assim, aquela catarse, tá vendo? Sim, porque a gente tava vendo na Amaral, né, cara, a Amaral fechou, tu acho que é um, é, talvez seja o melhor termômetro, assim, é surreal, cara, e eu vou te falar, eu acho que a carta vai ser, vai ser entregue com sucesso, é, aí tu ia até comentar, o Guto, porque você tem, assim, uma contribuição, uma participação nesses últimos sambas, que vem sendo uma febre no Carnaval Carioca, né, porque, por exemplo, você defendeu Pedra Preta na Grande Rio, com o Pichulé, Pedra Preta foi sucesso, agora, você cantou em Sabor na Avenida, você até defendeu o Samba da Carta na quadra, e vai cantar o Samba da Carta na Sapucaí, essa participação sua, entre as sambas que estão, assim, nas votações altas, para o público, tem aquela contribuição do Guto, né, cara, é assim, cada samba, para mim, assim, é muito legal, porque eu sempre tive fama de azarado em disputa de samba aqui em Triburgo, sempre tive fama de azarado, até eu ganhar o meu primeiro samba, depois que eu ganhei o meu primeiro samba, a coisa, parece que a zica saiu, mas eu era muito azarado, sempre fui, batafoguense, percioso, né, e aí, cara, eu lembro que o primeiro samba que eu ganhei, fazendo parte do palco de samba, no Rio, cara, eu ganhei um samba na Vila Rica, como cantor oficial, cara, olha que legal, o primeiro samba que eu defendi como cantor de frente, assim, na disputa, foi na Vila Rica, o samba ganhou, falei, caraca, estava dentro do ônibus, voltando para o Friburgo, compostou por ganhambos, cara, ganhambos, e foi super legal, e aí, aí comecei a defender samba de, de, de quarteirinhas legais, de quarteirinhas grandes, defendi samba, cara, defendi, defendi a cada samba, até que, pô, um dia o Marcio André, pô, moleque, cantar meu samba no Império da Tijuca, falei, claro, Marcio, vou sim, falei, pô, Marcio André me chamando para cantar samba dele, cara, sai que sacanagem, e era o vai tremer, cara, era o vai tremer, tinha semana que o Vander não ia, porque o Vander estava na Imperatriz do Podinense, o ensaio atrasava e tal, o Vander não conseguia chegar no Morro da Formiga a tempo, e teve um vaguinho no feio de São Paulo, teve um desencontro lá, canta o samba aí, cantei o vai tremer, vai tremer campeão, falei, meu Deus, ganhamos, tá ganhando, e aí, cara, isso que o vai tremer, não era assim, não sei se tinha aquele favoritismo, que na época, todo mundo também reverenciava aquele samba do Samir, né, o concorrente, cara, aquela final, aquela final, vou te falar, cara, aquela final foi incrível, uma das maiores finais que eu vi em disputa de samba, de verdade, porque tinha um samba do Alípio, se eu não me engano, que era o Léo Bessa que cantava, que era, vem pra roda menina, vem dançar o canjerê, figura saia que o batuque é de arerê, vem pra roda, cara, a apresentação que esse samba fez, foi a melhor apresentação da noite, eram três sambas na final, a apresentação que esse samba fez naquela noite, foi de todo mundo se olhar, assim, e falar, eita, vai dar B.O., vai dar B.O., e o Picholet tava do meu lado, e o Picholet fez assim, puta que pariu, vai dar merda, eu falei, vai dar merda, falei, vai dar merda, vai dar merda, e aí, cara, eu acho que naquela final, a apresentação do samba do Samir, foi apoteótica, foi super legal, mas, cara, não tinha como ganhar no Vai Tremer, o Vai Tremer pegou na veia da conversa, humanidade, sabe, aquela coisa que pega na veia mesmo, deixa eu chegar um pouquinho pra frente, que eu acho que eu tô me molhando aqui, apertou a chuva, apertou a chuva aí, apertou, apertou, mas tá conseguindo me ouvir direitinho, pode seguir, pode seguir, pode seguir, então assim, o Vai Tremer, cara, ele caiu nas graças, durante, no meio da disputa, assim, sabe, no início da disputa, todo mundo ficava com aquele refrão na cabeça o tempo todo, né, era assim, era surreal, era surreal, a força da escola cantando, né, e a gente fala muito o refrão, mas aquele início do samba é muito forte, cara, bateu, mais forte o coração, tocou, senti a vibração, aquilo é muito forte, muito forte, sabe, um samba muito forte, e acho que ideal pra abrir o carnaval, né, o samba do Samira era lindo, lindo, batuque que faz o chão, tremer, cara, assim, tanto que eu lembro, mais ou menos, dos três samba que estavam na final, pra mim, foi uma disputa incrível, aquela disputa, assim, a final na quadra da Unida da Tijuca, foi assim, foi loucura, foi loucura mesmo, achei muito maneiro, foi uma das melhores finais que eu fui na minha vida, e aí, cara, eu começo a defender alguns sambos do Márcio André, né, em alguns outros lugares, e tudo mais, rapaz, agora apertou de verdade, deixa eu chegar pra frente mais, assim, e aí, o carro também tá chovendo aí, o carro, não, aqui já, aqui secou já, aqui já tá lindo, já secou, tá lindo, aqui tá lindo, pronto, vamos lá, se vocês tiverem me escutando bem, beleza, estamos escutando bem, estamos escutando bem, vamos seguir, e aí eu começo a defender alguns sambos do Márcio, né, em algumas outras disputas em alguns lugares, eu canto, eu chego a cantar o samba do brinquedo, na semifinal, na final, eu acho, não lembro, mas acho que na semifinal, da ilha? Da ilha, da ilha, aí, mas, e acaba ganhando, e aí, cara, eu passo um tempo sem defender esse samba campeão, cara, eu volto, aí, pô, aí volta aquela sombra de pé frio, né, pé gelado, ó, meus amigos aqui de Friburgo, me botando pilha, pô, só pé frio pra caramba, cara, e aí vem o Claudio, vem o, caramba, vem o, vem o convite pra defender o Pé da Preta, né, eu chego no estúdio, e foi engraçado que o compositor me ligou, cara, olha, vai ser você e mais um cantor, tá, e aí, cara, eu fiquei com uma coisa na cabeça, putz, grela, cara, pra ele me ligar assim, é porque ele quer um cara que eu não desenrolo, tá, então, me dá, eu falei, pô, pra ele me ligar cheio de dedo assim, é porque ele quer falar desse cara, e eu vou ter que recusar o trabalho, porque eu não quero recusar, mas eu vou recusar, porque não dá pra mim, não, não, não bate, aí ele, pô, olha, você vai cantar com o Pichulé, tem problema, eu dou uma gargalhada, eu falei, pô, que maneiro, aí liguei pro Pichulé, pô, Pichulé, vamos cantar junto, ele, vamos, pô, cara, não ouviu o Sam ainda não, não sei o que, aí no dia de, de botar a guia, né, fazer a gravação, Pichulé, faz a guia lá, eu não vou nem fazer a guia não, faz você, falei, não, cara, vai lá, eu com a voz de frango, o Pichulé com aquela voz toda, né, e aí, cara, foi assim, foi incrível, foi incrível, uma experiência incrível, quando a gente terminou de gravar aquele samba, eu falei, ixi, ganhamos. Teve aquela sensação de que ia pegar na veia o samba, é assim, já no estúdio, no estúdio, no estúdio, no estúdio, sabe, no estúdio, aquele refrão, cara, quando cantou, quando eu ouvi, quando eu ouvi a guia do compositor, do refrão, eu falei, ei, já era, estourou, 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 você respeita o meu axé, é muito forte, né, eu respeito o seu amém, você respeita o meu axé, e a segunda, respeita o meu axé, essa coisa positiva mesmo, de pedir respeito, eu falei, cara, isso vai cair, vai cair na boca da galera, ele já era, tanto que, eu lembro da final, cara, a final foi, assim, foi incrível estar naquele palco, sabe, sentir aquela energia, e foi muito louco, foi no dia da final da viradora, eu lembro que, teve show das ganhadeiras, e aí a final, cara, tudo embolou, e o compositor me ligou, falou, ô Dudu, tudo bom, cara, beleza, olha só, tá começando o palco da escola, e eu, caraca, nem subiu no palco, pra fazer o show, ouvir a show, aquele fone toca de novo, Dudu, tá na hora, vai começar o primeiro sombra da noite, falei, não é possível, eu vou perder a final de um sombra, que eu, caraca, que eu, sabe, eu tinha certeza que ia ganhar, cara, era o melhor samba, falei, pô, eu vou perder, né, primeiro samba que eu descendo de frente, do especial, assim, que vai ganhar, entendeu, tem chance de ganhar, pô, de mostrar meu trabalho, né, não vou estar lá logo no dia da final, tive em todos os eliminatórios, acaba o vira show, olha, vai entrar o segundo samba da noite, eu peguei o Uber, o cara do Uber falou, meu irmão, graças a Deus, você me chamou pra Caxias, porque, porra, eu moro em Caxias, tô voltando de Niterói, e, pô, vambora, ele, vambora, então, chegou no vão central da ponte, ele falou assim, olha só, irmão, eu não sei se eu tenho combustível pra chegar a Caxias, então, vou ter que parar no posto, falei, irmão, tu não vai parar no posto, não é possível você parar no posto, entendeu, tu não vai parar, cara, ele, mano, eu não sei se eu vou conseguir chegar, falei, vai, você vai chegar, ah, você vai chegar sim, e aí ele foi, ele falou, eu vou correr um pouquinho, porque quando, pô, o carro vai pra quinta marcha, ele consome um pouco menos, eu falei, irmão, tu faz o que tu quiser, mas nós vamos chegar, vambora, sem sacanagem nenhuma, quando ele parou ali na, na, na lateral da quadra, na entrada lateral da quadra, da Grande Vila, o carro fez assim, morreu o cabogazinho, o compositor já tava me esperando, na, assim, antes tinha uma escada, mas eles tiraram a escada, e tem só um portão de ferro, ele me essor, pelo portão de ferro, junto com outro cara, entra, vai subir no palco, subi no palco, foi assim, peguei o microfone, fui começar a cantar, assim, foi assim, assim, foi assim, peguei o microfone, oi, 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 grito de guerra, vamos embora, deixa eu ler a grita de guerra, vamos embora, caraca, cheguei, e aí, cara, foi assim, foi surreal, surreal, tinham duas passadas de torcida na final, né, torcida cantava duas, surreal, tinha torcida do adversário, tava cantando samba, pô, não tinha como, sabe, tu olhava pros camasóis, todo mundo cantou, é pedra preta, quem escapou-te nesta casa de... Agora fiquei curioso pra saber, agora fiquei curioso pra saber, você teve ainda fôlego pra voltar pra Literói? Não, aí, pô, eu ganhei a carona, né, porque o Caíso, tava lá cantando com a gente, pedra preta, ganhei a carona pra Friburro, aí eu liguei pros restos, pelo amor de Deus, não preciso botar não, preciso, ele disse, não, cara, pode ir, aí eu nem voltei, cara, não tive como voltar, até porque também a final da Grande Rí, foi até tarde também, parecia que as duas já estavam duelando, né, pelo carnaval naquela final, porque, anuncia, vai anunciar a Grande Rí, não, a viradona não anuncia, anuncia, tava que a viradona anunciando a depois da Grande Rí. Mas foi assim, foi uma experiência muito maneira cantar o Pedra Preto, cara. E aí eu canto Tijuca 2018, também defendo, Marcelo André Samir, Dupont, eu esqueço, eu tenho a memória meio ruim, o samba Dupont, hoje, ah, Tijuca, peguei oração, veste a fantasia pra fazer o bem, multiplica os padrões do pão, amém, amém. Eu canto Dupont. Nessa final, eu confesso que eu pensava que o Dudu Nobre fosse ganhar, porque aqui é a apresentação do samba do Dudu. Cara, mas foi assim, e acaba a luz, nossa, acontece um monte de coisa, né, e eu, olha só, e pior não são os sambas que eu canto, são os sambas que eu deixo de cantar, porque eu lembro que eu recebi, eu recebi convite, nesse ano de 2019, pra defender, pra reforçar o palco na Mangueira, e na Mocidade. E os dois samba ganharam, eu não consegui cantar, porque eu tava na Tijuca, ainda bem que Tijuca ganhou. Então, assim, cara, é muito legal, assim, às vezes as coisas acontecem de uma forma muito, muito legal. E aí vem 2021, né, vem 2021 com a, uma parceria do Filósofo, né, também com o David, que é meu amigo de infância, aqui no Tributo, me conhece desde pequeno, jogou basquete junto, David Gonçalves, um dos compositores do samba da Viradora. E aí, eu lembro que no ano anterior, eu tava cantando o samba da parceria do Dominique do Estácio, e o David já tava com o Filósofo. E aí, pra mim foi realização de vida, cara, poder cantar ao lado do Dominguins, mesmo que numa disputa, assim... E aquele palco também era grave, o sorriso entrou depois, aquele palco, nossa senhora. Era pesado, era pesado. O samba da disputa era uma rasa quarteirão. Era pesado, era pesado. E aí, cara, enfim, poder cantar com o seu Dominguins foi... Eu me emociono, cara, me arrepio inteiro, me arrepio inteiro, de verdade. E ele muito... E ele fazia... E era piadista, né, assim, cara, muito legal. Eu virei pra ele, assim, no dia da apresentação, eu tremia, tremia, no estacionamento da viradora, gente pra passar o samba, tremendo, tremendo. E eu não conseguia tirar o olho dele, assim, eu olhava pra ele fixamente, o tempo todo. Até uma hora que eu acho que ele se incomodou, tinha o cara olhando pra ele o tempo inteiro. Não conseguia desviar o olhar, cara, era o Dominguins do Estácio, gente. Aí eu virei pra ele, eu sou o Dominguins, o senhor é o grande responsável por eu cantar sambilhedo, de verdade. Quase chorando, ele falou, meu filho, o que que eu fiz pra bagunçar a tua vida? Sim, cara. Muito bom. Eu falei, cara, aí eu relaxei, né, depois da gargalhada. E assim, cara, são experiências que o samba proporciona, cara, e assim, as pessoas às vezes não entendem, mas eram pessoas que eu via na televisão a vida toda, sonhando em estar próximo. Eu sempre quis ser cantor de sambilhedo, sempre quis trabalhar no Carnaval, cantar no Carnaval. E aí, cara, eu defendo esse samba, e o David, pô, ano que vem você tem que cantar comigo, pô, vai defender lá, os caras, nada, pô, a gente é irmão, pô, tudo sei o que. E aí eu vou pra parceria dele, né, ele me chama, pô, filósofo, falei, cara, filósofo é irmão, porquinho, falei, caraca, pô, que maneiro, e aí vem a primeira, o primeiro samba, o primeiro samba. A primeira leva de samba, não tava legal, tá, e a escola manda voltar. E aí a gente conversando, batendo papo, o filósofo fala assim, pô, vou fazer samba em forma de carca. Falei, rapaz, que maneiro, velho, falei, é assim que eu gosto, mas que maneiro, cara, vai inovar de novo, tem que ser assim, tem que ser DNA, da inovação, de pô, fugir do padrão, vambora. O Guto, e o filósofo, veio aqui na nossa live, assim que o samba, a carta foi lançada, ele disse, graças a Deus que teve o recal, que eu vou poder fazer uma coisa de feita, ninguém gostou do meu primeiro samba, ele falou assim mesmo pra gente, pra mim e pro Carlos. Não tinha a cara deles, sabe, da parceria, não tinha a cara deles. Faltava ousadia, aquele samba, sabe, que é uma marca registrada deles, cara, os caras fogem de tudo, quanto é padrão, entende? Os caras fazem samba sem verbo, eu não consigo escrever uma frase sem verbo direito, velho, se elas fizeram um samba sem verbo, né, Moringa, Guadixeiro, Arruda, Igne, Mãe de Santo, na Avenida Axé, salve o São Sebastião, Oxóssi, caçador, sossego ritual de amor, sossego ritual de amor, porra, entendeu? E é um sambaço, é um sambaço, cara, né, o samba das vezes em forma de diálogo, é surreal, cara, né, chego de 2017, o Alabê de Jerusalém, gente, olha só, cara, toda vez que eles tentam fugir da caixa, eles acertam, simples assim, e vai ficar na casa, o filósofo prometeu pra gente, o Guto, o filósofo prometeu de, esse ano em diante, vai sempre inovar no samba da viradora, tem que ter, você tem que ter, eu acho assim, a minha visão, não só pra viradora, mas pra todos ali na minha frente, eu acho que é legal quando você tem diversos caminhos, dentro da, da leitura da sinop, entendeu? Se eles compõem o seu, porque senão, você pode escolher qualquer um, cara, entendeu? Você tem que ter caminhos diferentes, você tem que ser queimosa, você tem que ter ousadia, e isso eu admiro demais nele, demais na parceria, sabe? Eu admiro demais, essa coisa de você ter um projeto, sabe? Eu tenho um projeto de escrever um samba assim, assim, com esse sistema de rima, entendeu? Você projetar a tua inspiração, isso é muito louco, cara, isso é, é um nível acima, entendeu? É um nível acima, e essa, e essa situação, quando eu escutei o samba da perna, pela primeira vez, eu chorei, de verdade eu chorei, sabe? Porque, eu lembro que ele, eu escutei o samba no meio da pandemia, e a gente tava batendo 3 mil mortes por dia, e falava, caraca, e tava assim, porra, não perdi a fé, preciso te rever, fui ao terreiro, clamelou, balu a mim, se afastou mal, que nos preparou, já posso, e eu não saía de casa, cara, eu só saí de casa pra nada. Não, o último, o samba, o cara foi lançado em março, e março, março abriu por ali, que foi o pico dos mortos e casos do Brasil na pandemia. eu saí pra gravar esse samba, foi quando eu saí de casa, entendeu? É surreal, cara, eu falei, mano, e assim, a disputa da viradora é uma parada muito louca, porque ninguém dá dica de nada, nós do Carro do Sol, nós, segmentos, ninguém dá dica de nada, você olha pro palco, o Marcelinho tá parado, você olha pro Zé, o Zé Paulo tá cantando todos os samba, da mesma maneira, você olha pro Cíceres, você olha pro Falcão, e olha pro, você olha pro Dudu, você olha pro, ô meu Deus, caraca, pro Fábio, é, você olha pro Fábio, são os dois da mesma forma, né? E você fala, caramba, cara, meu irmão, você não tem dica, sabe? Não dá pra saber como é que tá, desculpa, esses caras tão pensando, e pra mim, a carta tava passando batida, de verdade, eu achava que a carta tava passando batida, que as pessoas não estavam, é, entendendo a carta, sabe? Quando você não tem treino de a carta, é complicado, cara, não vai rolar, não vai fluir, não vai rolar, e aí veio a seleção, eu só soube lá, na hora mesmo, já vai, já soube na hora, na hora que anunciou, eu desabei junto, ah, e o filósofo, e o filósofo, a joelha, depois ele cai, ah, coisa de louco, teve o tombo filosófico, não é possível, que não foi pro ar, não é, tipo assim, do nada, eu tô vendo os braços do filósofo, do nada, eu vejo pernas do filósofo, cara, foi a coisa mais louca do mundo, cara, que pombo, que pombo, mas até perguntar pra você, Guto, do Seleção do Samba, como é que foi a participação, aquele ambiente, estágio do samba, uma final totalmente fora dos padrões, né, muito por conta da pandemia, acabou sendo uma solução meio que instantânea, o programa deve ser mantido, mas com outro formato, mas como é que foi a experiência, mas com a final de samba, com as câmeras da Globo, como se fosse um reality, e a sua participação lá do outro? Eu, eu acho que foi assim, acho que é um projeto super maneiro, super maneiro, que pelo menos ajuste, tá, ele tem que sair do estado, gente, eu vou fazer o seguinte, deixa, eu vou descer, eu vou continuar falando com vocês, mas eu vou descer, beleza? Porque a chuva está, já apertada legal aqui, e aí eu vou descendo, e vou falando com vocês, que eu respondo. Pode ir, pode ir, sem problema, vamos lá. Vai ser itinerante, entrevista itinerante, é uma beleza. Apertou a chuva, e o Guto está mudando de cenário, é isso, eu estou indo para... Na vista de, da casa do Guto ali, o relâmpago ali, vai ser o relâmpago primeiro no cabelo do Guto, mas agora tem que, a chuva apertou, tem que se abrigar melhor aí. É de verdade. E aí, cara, assim, primeiro que eu não esperava, não esperava ir aos selecionadores, não esperava muito, não esperava ir. E foi assim, foi super legal, né, eu ter sido convidado pela escola, para estar lá, para fazer parte do, do programa, né, junto com, vamos dizer, a bolinha, que o Zé, né, o Zé, e, pô, para mim foi super legal, cara, foi super legal mesmo. Eu acho que é um formato, que ele precisa de, de, ajustes, né, ele precisa ser ajustado, é um formato que vai precisar ser, ser bem ajustado, né, para a gente poder, para a gente poder ter, de fato, uma, uma melhor participação do, do, do povo, entendeu, assim, de, de tentar esse negócio de link ao vivo da quadra, sabe, para ver a reação das pessoas, às vezes, eu não sei, cara, acho que alguma coisa tem que ser feita para incluir, o fator gente, entendeu, foi legal, eu achei uma experiência super maneira, para mim foi super legal, eu, tive essa experiência, assim, achei que, pô, foi muito legal, para mim foi muito legal, dá, de fato, um clima de suspense até para a gente que está lá, entendeu, até porque eu não sabia qual samba que venceria, não sabia mesmo, qual samba que iria vencer, e, para mim, foi super legal. Marcelinho, o Marcelinho não deu nenhuma pista, nada, né, tocou o samba do piloto, foi respeitado a se manter, assim, meio que, imparciais, mas não foi que estava conquistado pela carta, pela carta. o Marcelinho, eu lembro que, não só o Marcelinho, mas todos eles, né, estava o Marcelão, o Kiko, o Marcelinho, o Fábio e o Falcão, né, e todos eles cantaram os três samba que estavam na final, todos eles cantavam, cantavam mesmo, assim, de verdade, cantavam, a gente via, eles cantaram, isso foi muito legal. Eu vendo o programa, o Seleção, eu sentia, na hora que tocou o samba carta, eu vi o Zé Paulo muito mais à vontade com o samba carta, principalmente a bateria, a bateria fez um paradão na hora do, tirei a massa do truque, a bateria estava feliz tocando, estava na cara que ia ganhar a carta no programa. E assim, cara, se a gente fosse parar para ver, na minha opinião, acho que era o samba que mais tinha a cara do Zé, sabe, a cara do Zé, a carta tem a cara do Zé Paulo, né, a carta, eu samba, acho que era o samba na disputa que mais possibilitava caminhos, para essa forma de interpretação, interpretação do Zé, funcionar, funcionar, de alguma forma, funcionar, né, o samba é lindo, e é a cara dele, cara, o samba é a cara dele, a cara do Zé, e isso é muito maneiro, né, quando você tem na disputa um samba que você sabe que é a cara do cantor, né, parece que é a luva vestindo a mão, cara, e é o tamanho perfeito, né, e a gente está vendo isso a cada ensaio, cara, o que o Zé tem feito nos ensaios é incrível, entendeu, é incrível, é incrível, né, canta, canta demais, cara, canta demais, e ainda pegou o samba que tem a cara dele, tem, né, tem a forma, você sente que é a forma dele interpretar, né, com as notas mais alongadas, né, e aí você tem aquela evidência do vibrato da voz dele, e tudo mais, né, peraí que amanheceu aqui no instante já, e aí assim, cara, é surreal, velho, é surreal, esse trabalho, deixa eu tirar o fone aqui, que eu acho que vai ficar melhor sem fone, cara, pronto, ficou melhor? Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor. E agora eu tô num lugar fechado, fica mais fácil. Então assim, é surreal, cara, a forma como esse samba, ele, ele casa, né, com o Zé, a forma do Zé cantar, pra mim é surreal, cara, surreal, assim, eu via isso, eu vi, na disputa, no, no primeiro dia que ele cantou o samba, ali eu falei, as pessoas agora, estão observando a carta, porque eu achava de verdade que ninguém tava vendo, tava passando batida, e eu achava que tava passando, sabe, ah, vamos passar esse samba aí, porque, pô, entendeu? Ah não, cara, e eu ficava indignado, falava, meu irmão, esse é o melhor samba da disputa, pô, samba, é o samba, cara, o samba tem que ir pra Avenida, meu Deus do céu, pô, não é porque eu tô defendendo, mas samba eu amo, velho, entendeu? Guto, então, até vou repetir a pergunta que eu fiz pro próprio Zé Paulo, você acha que o Zé Paulo Serra foi o principal avalista do Samba Casa? Pô, cara, eu acho que foi uma, uma junção, né, assim, porque, se não tivesse, se o samba não tivesse uma qualidade enorme, não teria avalista nem fiador que conseguisse botar esse samba na Avenida, entendeu? Mas assim, por outro lado, é, eu acho que, a escola talvez tenha batido o martelo naquela primeira apresentação que o Zé, canta uma passada do samba. Não que a gente estivesse fazendo apresentações ruins com o palco, muito pelo contrário, o Ademir cantou demais a disputa toda, o Ito, mesma coisa, entendeu? porém, eu acho que faltava, sabe, faltava, as pessoas, as pessoas, é que, é muito diferente o ensaboa da carta, né, são estilos totalmente diferentes, o ensaboa é extremamente funcional, de tão funcional, ele se torna bonito, né, você vê hoje, hoje eu escuto o ensaboa, eu falo, cara, isso é bonito, isso, entendeu? Mãinha, esses velhos aleais, onde nossas ancestrais, acordavam as manhãs, isso é bonito, cara, entendeu? Isso é muito bonito, e é extremamente funcional, o samba é extremamente funcional, a carta é linda, por te querer, quase enlouqueci, pintei o rosto de saudade, amei por aí, segue, cara, é totalmente diferente, aquilo que o Zé Paulo falou pra gente, né, que, o Guto, aquilo que o Zé Paulo falou pra gente, que a viradora, é atual campeã do carnaval, e a escola, é, pode ter, é toda a condição de sair da zona de conforto, e arriscar, o samba é mais abençoado, exatamente, cara, e, e assim, é, eu não, eu hoje, hoje eu não vejo como risco, sabe, eu não vejo a carta como arriscar, porque pra mim era o melhor samba da disputa, pra mim arriscar seria, seria um outro samba, de verdade, assim, tô falando, não, não porque os outros sambos tinham, é, não tinham qualidade, muito pelo contrário, eu acho que nessa safra, se é numa outra escola, e não tivesse a carta, que era o ponto fora da curva, né, qualquer outra escola escolheria um daqueles outros dois sambas, umas escolas escolheriam o samba do, do, do Claudinho, e outras escolas escolheriam o samba do Claudio Russo, entendeu, se não tivesse a carta, né, sabe, são dois sambas extremamente, cara de avenida, né, deixa a tristeza pra lá, lalaiá, a luz da esperança não se apagou, nas ruas, me enfeites de setim, traços de nanquim, alma de pior, então assim, o samba tinha o cara de avenida, né, da saúde, a gamboa, e a lorixa, vento reis na batuta, samba pra curar, sabe, algumas escolas escolheriam o samba do Claudio, Matos, e outros do Claudio Russo, mas tinha a carta, cara, entendeu, mas tinha a carta que era o ponto fora da curva, a carta era o ponto fora da curva, né, e como diz o, como diz o Carmelo Maia, às vezes a gente não sabe, né, porque a gente fala do Tim Maia, a gente não sabe se ele é o ponto fora da curva, se ele é a curva, né, pra mim nessa disputa a carta era a curva, né, não era nem o ponto fora da curva, era a curva, porque, pelo, pelo nível de ousadia, pela qualidade poética, da letra, as referências, a forma de leitura da sinopse, né, eles leram a sinopse de uma maneira totalmente diferente, cara, totalmente diferente, eles criaram uma narrativa nova pro enredo, através do olhar do Pierrot, cara, é muito louco isso, né, é uma forma totalmente diferente de ler o enredo, cara, e assim, e a colombina é o carnaval, né, entendeu, então assim, é uma forma totalmente diferente de leitura, cara, de leitura, isso é muito bonito, cara, muito bonito, muito diferente, né, e eu, cara, eu fico muito orgulhoso, assim, de, fico muito feliz, cara, de ter feito parte, ter visto a construção desse samba, sabe, de ter visto o quanto essa galera ralou pra chegar nesse resultado, é, de estar ali, desde a gravação, sabe, de, de falar, não, com essa notinha que faz, sabe, esses ajustes finos que a gente faz, e tá ali, e dar opinião também, e falar, ô, não gostei disso não, ô, isso aqui tá irado, e os caras super abertos, super amigos, super parceiros, eu vi o quanto, porque aquilo, cara, as pessoas às vezes também falam muito mal, né, e samba, eles trabalharam calados, cara, os caras ouviram coisas muito duras, sobre a carta, entendeu, e que eu tenho certeza que muita gente desacreditaria da própria obra, pelas pessoas que disseram, que falaram mal na época do lançamento, entendeu, pô, erraram de novo, isso não é samba, isso é um troço qualquer, mas não é samba, a gente ouviu muita coisa, cara, sabe, de gente que é muito grande, né, que tem influência, e influencia algumas pessoas dentro do, dentro da, 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 da mídia, né, e tudo mais, eu lembro, cara, eu lembro, e a gente falava, não, cara, ninguém vai responder, todo mundo vai ficar de boa, relaxa, vamos fazer o nosso, esquenta não, velho, vamos fazer o nosso, não, vamos pra dentro, vamos cantar, cada, cada passada vai ser uma guerra, pô, é difícil, a galera, né, rapaziada suava a camisa pra, pra botar, pra fazer a coisa acontecer, entendeu, era, cara, foi assim, foi uma disputa muito dura, a disputa da vereadora, sabe, porque foi uma disputa muito longa, né, também, sem a presença de torcida, né, e no meio da pandemia, né, assim, a gente ainda tava, né, graças a Deus, eu tinha acabado de tomar a segunda dose, a vacina, então, assim, muita gente ainda só tava com a primeira dose, em formato de live, então, pô, a vereadora conseguiu fazer uma parada super legal, de reduzir bastante o número de pessoas, né, na quadra, e durante as lives, foi super legal, né, a escola se preocupou muito, o tempo todo, com essa questão, isso foi muito legal também, mas, assim, foi muito duro pros computadores, tá, não foi fácil pro filósofo, pro David, pro Fabinho, pro Porquinho, pra rapaziada toda, não, cara, foi uma disputa muito dura, porque, às vezes, a gente, cara, as pessoas, eles fantasiam muito, né, de ver essas disputas, ou como que as disputas de samba tomou, né, ao longo desses últimos anos aí, de, pô, de como se tu botar 180 mil numa disputa, isso é loucura, cara, a gente já viu coisas, assim, surreais, de falar, caraca, baibeira, mas essa disputa, assim, foi a disputa do, do Davi contra o Golias, e o Davi venceu, cara, porque, eu vi bem a correria da rapaziada, e, toda semana, era uma incerteza diferente, sabe, tipo assim, pô, eu acho que, não vai dar pra fazer isso, porque, senão, vai faltar pra cá, ih, caramba, não tem, vamos correr, vamos ver se a gente arruma, pô, velho, caraca, dá pra fazer assim, vamos fazer, vambora, vambora, vamos ganhar isso aí, e, eu acho que, como diria, o enredo da vai na música venceu, né, porque, porra, cara, que, que sambasso, velho, que sambasso, e eu acho que vai ser, cara, assim, eu falo sem medo de errar, cara, e não é porque eu tô na viradouro, né, porque, sabe, eu acho que vai ser o grande, a grande apoteose desse carnaval, vai ser, vai ser esse desfile, cara, vai ser o carnaval, te amo na vida, estudo pra mim, tá claro? vocês vão ver a primeira, a que faz a bossa, que segura tudo, e a galera inteira canta, irmão, isso aí vai ter gente que vai chorar muito, na arquibancada, desfilante, irmão, mas vai ser uma emoção, velho, no primeiro Amaral Peixoto, a primeira, a primeira, o primeiro ensaio nosso da Amaral Peixoto, a gente se segurou muito pra não chorar, cara, muito, muito, foi pouco não, o primeiro Amaral Peixoto dessa temporada, nós, nós nos seguramos demais pra não chorar, cara, porque foi muito emocionante, a arrancada daquele ensaio, foi assim, foi a avenida, foi a avenida, sabe, foi a avenida, comecei, tirei a máscara num clima envolvente, encostei o lado suavemente, e te beijei na alegria sem fim, na hora que para, aquilo galera, carnaval, cara, e era todo mundo, bateria, componente, nossa, e a gente olhava pra cara do outro no carro de som, que que é isso, cara, sabe, e foi, tipo assim, foi mais ou menos a sensação que a gente teve com aquele vídeo, de cima da Amaral Peixoto dos prédios, lembra do ensabor, é aquilo ali, cara, foi assim, foi aquela mesma, aquele mesmo arrepio que, você fala, eita, a coisa vai acontecer, e vai acontecer, vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer, entendeu, e vai ser incrível, cara, acho que vai ser um desfile muito incrível na verdade, muito incrível. Guto, e outra coisa incrível que aconteceu, muito recentemente, até pegou todo mundo de surpresa, uma surpresa muito agradável pra todos nós, inclusive a minha, Guto, novo intérprete, da Unido de Padre Miguel, Boi Vermelho, contando com o Guto, ao lado de Diego Nicolau, como é que foi essa, essa contratação, assim, muito em cima da hora, em Guto, mas como é que se concretizou tudo isso? Então, foi tudo muito de repente, tudo muito de repente, muito de repente, assim, eu, de verdade, eu não esperava, eu não esperava, eu não esperava até, estou falando de verdade, assim, eu não esperava nem pra 2023, eu ter alguma casa pra ser intérprete oficial, de verdade mesmo, assim, e eu já tinha meio que me, me resignado quanto a isso, pode ser o cantor de apoio da viradora, e fazer uma trabalho, tava super tranquilo em relação a isso, e a gente vinha conversando sobre isso, nós cantores lá, nos nossos ensaios, e a galera falava, assim, o Ronaldo até chegou a comentar comigo, pô, Guto, tava vendo aqui, pô, o Matheus tá na União dos Maricás, pô, o Bolinha, né, tá na Santa Tereza, se eu não me engano, ele voltou pra Curicica, o Celino tava na tradição ainda, pô, e você não tá em lugar nenhum, eu falei, ah, cara, eu tô bem exaço aqui, cara, tô feliz aqui, tô tão de boa, e eu acho que nem pra 2023, o mercado tá muito fechado, né, a coisa tá, tá ainda, né, muito fechado, muito restrito, eu falei, cara, eu tenho muitos filhos na carreira, né, como cantor oficial, então, pô, sei lá, não tô aí, não é meu pensamento, até que, veio o telefone é muito cícino, pô, cara, a gente tá querendo, né, a gente tá pensando em colocar um outro cantor, junto com o Diego, é, projeto nosso é esse, 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 acho que vai ser legal ter dois cantores, é, e tudo mais, o que que você acha, você tem interesse, como, cara, eu não vou ter interesse, né, olha a escola que é, olha a nossa, cara, entendeu? E aí, a gente conversou, né, todos nós conversamos muito, e, graças a Deus, a coisa se consolidou, e eu só tenho, só tenho de verdade, assim, agradecer, é, a todo mundo, todo mundo, ali, de Padre Miguel, primeiro, pelo contato, pelo carinho, né, pelo, é, pelo convite, pela recepção, assim, de cada pessoa, sabe, de todos, é, e eu queria ressaltar muito aqui, a, a cumplicidade, com o Diego, sabe, o Diego Nicolau, além de um cantor fantástico, é uma pessoa, fenomenal, é, e que eu tenho, um orgulho muito grande, cara, de poder cantar ao lado dele, entendeu? Tenho um orgulho muito grande, de poder ser cantor ao lado do Diego, né, é, e essa cumplicidade, né, que eu tenho certeza que vai fazer a gente chegar, a, ao tão sonhado objetivo, né, e eu tenho, cara, assim, eu tenho passado por experiências muito legais, né, pela UPM, nesse pouco tempo, é, os ensaios de quadra, a forma como as pessoas vêm falar comigo na quadra, sabe, assim, cara, seja bem-vindo, as pessoas com brilho no olhar, sabe, falando comigo, e, pô, vi vídeo seu, sabe, vi um vídeo seu cantando, em, em Friburgo, sabe, às vezes até, eu falo em Teresópolis, não, é Friburgo, mas, pô, cara, eu vi o vídeo seu, sabe, as pessoas tiveram trabalho de querer saber quem era o Guto, entendeu, de querer saber quem é aquele cara que tá chegando ali, e, pô, e ver que o cara tá, eu, tento ao máximo vestir a camisa mesmo, e me entregar, a gente fez um ensaio incrível, há duas semanas atrás na quadra, assim, foi fenomenal, cara, eu, pô, eu fico louco, quero passar no meio da galera, cantar na frente da galera, e incentivar, e fazer a escola cantar mais, e mais, e mais, e, e me empolgo mesmo, me entrego, é, e, assim, eu tô muito feliz, cara, de verdade, assim, tô muito feliz em poder fazer parte dessa família do Mildo de Padre Miguel, de poder seguir mostrando, né, o meu trabalho, de poder ter um lugar pra mostrar o meu trabalho, né, e, um lugar pra aprender, né, o carro de São Donos de Padre Miguel é fantástico, fantástico, pessoas fantásticas, cantores e cantoras fantásticas, é, e, cara, e o Diego, cara, que é um cara fenomenal, e que, e que, assim, de verdade, cara, tá do lado dele, e cantar ao lado dele, é, é um privilégio, cara, é um privilégio, de verdade, e eu acho que deu pra, deu pra notar essa cumplicidade, já no lançamento, né, a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer um trabalho super legal na, na festa de lançamento, seria com pouquíssimo tempo de trabalho juntos, assim, bom é que os timbres, eles, eles casam, né, não, não são muito distintos, né, não tem aquela coisa de, pô, um tem a voz muito grave, e o outro tem a voz muito aguda, e, pô, como é que a gente vai ajustar, não, é uma coisa assim, a gente tem um timbre que é, que se encaixa, assim, né, cara, ele funciona junto, né, as vozes, a gente consegue abrir vozes juntos, e, e, e se adequar, né, a gente tem uma escola super legal, assim, de, de entender os sambas, né, de não ser, de ter uns cacos que são mais melódicos, e tudo mais, a gente vai se adequando, vai se ajustando, isso é muito legal, cara, e é um exercício muito maneiro, poder, poder cantar ao lado dele, cara, ele é um cara fantástico, cantor fantástico, e, e a escola é incrível, cara, eu tô apaixonado pela escola, apaixonado, de verdade, é muito legal, é muito legal. Foi tudo tão de repente, que, de repente, a sua voz já apareceu, até na gravação oficial, né, o CD já foi lançado, como com a voz do Diego, só com a voz do Diego, aí do nada apareceu, só com a voz do Diego, conta essa história, como é que foi isso? foi, foi muito legal, assim, porque, eu já, eu, pra mim, não iria gravar, né, eu já fui, eu já fui consciente de que não teria minha voz no CD, só que, de repente, cara, vamos gravar, vamos gravar, pra mim ia ser uma versão interna da escola, que a gente ia tocar na quadra, né, vamos gravar, e aí, tinha assim, tinha um, eu cheguei na escola numa, uma sexta-feira, uma quinta-feira, não é, uma quarta-feira, e na semana seguinte, na terça-feira seguinte, cara, vamos pro estúdio, vamos pro estúdio, claro, vamos pro estúdio, vamos pro estúdio, eu fui gravar, na minha cabeça, a versão, que seria, pra escola, com os dois cantores, falei, pô, super legal, a escola tem essa preocupação, né, de dar essa moral pro cantor, que tá chegando e tal, às vezes, não acontece, e aí, cara, eu tô, tô voltando de um ensaio de domingo da Viradora, e aí, eu tô no, no ônibus, voltando pra Friburgo, né, o último ônibus, de repente tem, eu gosto de ouvir os sambas, né, aí, eu botei no CD da, da, da série Ouro, e começou, né, primeira faixa no livro de Padre Miguel, aí veio o grito do Diego, eu lá, tranquilão, ouvindo o grito do Diego, o nada, entra o meu grito de guerra, logo em seguida, eu falei, opa, e eu dou um pulo, na poltrona do ônibus, caramba, 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 e tinha uma mulher do meu lado, que que é isso, meu filho, eu falei, eu acabei de ouvir minha voz, agora no Spotify, já tô aqui, calma aí, e ela, nossa, sério, falei, sério, e quase matei a mulher do coração, mas assim, cara, eu também quase morri junto, mas foi, é fantástico, assim, essa coisa de você ter um CD, ter um disco digital, te dá essa possibilidade, né, de você conseguir corrigir coisas, às vezes, né, e acrescentar coisas, às vezes, que, que numa mídia física é impossível, né, mas, cara, eu fiquei, pô, extremamente ilusajeado com, com essa, com essa possibilidade, assim, com essa realização, na verdade, né, de poder ouvir minha voz de novo no CD, né, cara, são três agora, 19, 20, 21, e 22, né, cara, tô muito feliz, assim, de ter minha voz, que é um registro, né, cara, e a gente que, que ama cantar, que ama isso, e que ama carnaval, né, e sempre teve, eu sempre tive, cara, todos os discos do CD, das escolas de samba, e eu lembro da minha emoção, na primeira vez, que eu ouvi, a faixa de 2019, do Sossego, assim, foi muito emocionante, porque eu tava num ônibus, foi no dia seguinte, a festa de lançamento do CD, né, e eu tava num ônibus, saindo de Copacabana, indo pra rodoviária Novo Rio, e eu lembro que eu cansado, assim, eu tava bem cansado naquele dia, porque a festa se arrastou até tarde, a gente não cantou cedo, eu tava bem cansado de viagem, e tal, aí, eu tinha gravado o samba da saudade, naquele mesmo dia, olha que loucura, gravei, eu saí de Friburgo, cinco e meia da manhã, pra gravar um samba de manhã, pra ir pra festa de lançamento do CD, sabe, nossa, foi uma loucura aquele dia, e aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, se aquilo tava valendo a pena, se aquela quantidade de loucura toda, e, assim, aquela correria, aquela coisa toda, de você não conseguir, atinar, sabe, cansado demais, e aí, de repente, eu tô num ônibus, assim, tal, que nem um meme do compadre Washington, dentro da van, que ele tá olhando pra fora, com o olhar perdido, eu tava assim também, e aí, por isso que você, no Twitter, é o cover do compadre Washington, exato, exato, é o meu alter ego, e aí, cara, ele, um, dois, né, que o segundo é o away de Petrópolis, quando eu tô meio puto, eu viro away, e aí, cara, ele, assim, toca o samba de sossego, cara, nossa gravação, minha e da Juliana, cara, foi, foi choro até, foi choro da praia de Botafogo, até a rodoviária Novo Rio, foi uma maravilha, todo mundo me olhando no ônibus, negão de um metro e noventa chorando, mas quem nem criança deu no ônibus, ouvindo a faixa, e assim, cara, é muito emocionante, né, e poder fazer parte, saber que você tá fazendo parte de um projeto muito grandioso, como é o da Unido de Padre Miguel, é, é uma responsabilidade enorme, cara, assim, de você, já é uma responsabilidade enorme de você ser uma voz, ser uma das vozes de uma comunidade, né, de você carregar uma bandeira através da tua voz, e, e assim, a forma como o PM vem me tratando, sabe, é, é muito gratificante, muito gratificante, e só me faz querer entregar 150%, sabe, 200%, porque, cara, é muito bom, é muito bom fazer parte, fazer parte de um projeto desse, sabe, um projeto desse tamanho, de uma escola organizadíssima, de uma escola que, pô, faz as coisas com amor, entendeu, não é uma coisa mecânica, muito pelo contrário, a gente faz as coisas por amor, com amor, as pessoas se dedicam demais pra estar ali, entendeu, e é uma comunidade que abraça todo mundo, e me abraçar, me abraçando de uma maneira que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar, então eu até queria deixar, deixar meu beijo, meu abraço, meu carinho, todo pra essa, pra essa comunidade maravilhosa do Unido de Palo de Miguel, que tem, tem feito a diferença, assim, sabe, tem sido incrível, tem sido incrível, tanto, pô, o primeiro ensaio que eu fui, é, a festa de lançamento do CD, o ensaio da semana seguinte foi impressionante, eu tô ansioso pra fazer o ensaio de rua da escola, tô ansioso, de verdade, assim, ansioso, de verdade, é, e aí, cara, mandar um abraço pro meu querido Bertolo, que tá aí falando de Fluminense também, tinha que ser, né, grande computador, Bertolo, grande Bertolo, meu querido, e aí, cara, assim, queria mandar esse beijo, cara, pra essa comunidade incrível, pras pessoas da escola, direção da escola, né, o Cícero Gilberto, Cobra, Cazê, pô, todo mundo, cara, o Carro do Som, o Seró Fininho, a rapaziada toda, Lissandra, pô, o Juan, o Hugo, é, Andinho, nossa, todo mundo, cara, todo mundo, todo mundo, todo mundo, é, pô, eu tenho carinho enorme por cada um deles, assim, já tive a oportunidade de trabalhar com alguns, seja em disputa de samba, né, em disputas de samba, então, principalmente, e, cara, nossa, assim, eu tô vivendo de verdade, cara, tô vivendo um momento muito especial, muito especial, no qual eu tô extremamente feliz e motivado, sabe, tem muito disso também, cara, depois dessa pandemia, essa pandemia mexeu muito com a gente, e a gente sempre fica buscando propósitos agora nas coisas, né, porque a gente sabe que do nada tudo pode parar, velho, de novo, entendeu, então a gente busca propósitos, mas, isso é muito louco, cara, novamente eu achei um propósito, cara, de seguir em frente, entendeu, isso pra mim foi muito importante, cara, não que a viradora não me fizesse seguir em frente, entendeu, mas, assim, minha mãe tá aí começando também, mas, assim, cara, a gente encontra propósitos na cada esquina, né, cara, que faz a gente seguir em frente, e, cara, graças ao nível de Parmiguel também eu tô seguindo, cara, isso é muito maneiro, muito maneiro, e eles podem ter total certeza, cara, que, que eu falei lá no dia, na minha apresentação, assim, e não, não falta entrega, não vai faltar entrega nunca, sabe, eu saio moído do ensaio, moído, parece que eu passo um trator em cima de mim, a cada ensaio, seja da viradora ou seja da, da UPM, cara, saio muito morto, muito cansado, já tem viagem, aí, pô, já sei que eu vou ter que viajar de novo pra voltar pra casa, aí, pô, muito chato, então é muito cansativo, mas, cara, eu faço de tudo pra chegar lá e ninguém perceber que tem qualquer grau de cansaço em nada, entendeu, isso, cara, isso é muito gratificante, cara, ver quantas pessoas entregam energia que faz a gente ir além, sabe, né, é muito legal, é muito legal, eu tô, eu tô de verdade, cara, tô muito feliz, assim, de estar, fazendo parte desse projeto, cara. Guto, então a gente já tá, caminhando pro final do nosso papo, duas horas e vinte minutos que passam voando, aqui, hoje eu falei demais, né, maravilha, quando o papo rende, fica maravilhoso, nem veio o tempo passado, o Guto, então eu queria, pra gente encerrar a nossa live, eu queria pedir pra você dar uma canja do samba da Unidos de Padre Miguel pra 2022, esse samba, Iroco é Tempo de Xirê, eu até vou botar a letrinha do samba pro pessoal cantar junto, pra gente fechar esse nosso encontro aí, esse nosso bate-papo aí, e desejo de deixar um feliz Natal pra toda a galera do Samba Rio que tá acompanhando, que viu as nossas lives, recebemos muitos convidados ao longo da temporada, e se Deus quiser, ano que vem vai ter mais lives com convidados contando suas histórias aqui pra gente, e o Guto, então eu até pedia pra você dar um grito de guerra improvisado, falar, alô Samba Rio, vamos juntos meu povo, vamos lá, vamos lá, vou nem pegar o violão, se não, pra tocar isso vai ser uma beleza, vamos lá, alô Samba Rio, vamos juntos meu povo, vamos lá, bato cabeça, sou filho de fé, Iroco Axé, Iroco Kicelé, no Ilê Padre Miguel, aprendi a fazer o bem, é tempo de xirê, no terreiro da Vintém, bato cabeça, sou filho de fé, Iroco Axé, Iroco Kicelé, no Ilê Padre Miguel, aprendi a fazer o bem, é tempo de xirê, no terreiro da Vintém, tempo misterioso, tempo vazio silêncio, na escuridão, tempo voz ensinamento, Ijiolorum, raiz da criação, tronco que preserva a vida inteira, ninho pra Oxoronga, guardião do Axé, a gameleira, Iroco é quem tira, Iroco é quem dá, aê, aê, orixaeiro, dava munha, senhor, orixaeiro, o vento sopra, a folha vira, o ramo sagrado, a seiva da vida, aê, aê, orixaeiro, dava munha, senhor, orixaeiro, o vento sopra, a folha vira, o ramo sagrado, a seiva da vida, poderoso dono dos caminhos, galho protetor do sassaim, feito palha, cobre o mal com sua rama, de saluba se faz sombra, e aos seus pés, o axexê decreta o fim, brilha o arco-íris, que... Ai, meu Deus do céu! Brilha o arco-íris, que lhe abraçou, floreste então, ao pôr do sol o verdadeiro amor, ó tempo, ouça meu clamor, conceda aos seus filhos o perdão, e ao reluzir, opa, chorou, seu povo pede salvação, bato cabeça, sou filho de fé, iroco axé, iroco quicelé, no ilê padre Miguel, aprendi a fazer o bem, é tempo de xirê, no terreiro da vintém, bato cabeça, sou filho de fé, iroco axé, iroco quicelé, no ilê padre Miguel, aprendi a fazer o bem, é tempo de xirê, no terreiro da vintém, valeu, unidos de paz e vintém, é isso aí, maravilha, a conexão aqui me ferrou de novo, mas tudo bem, dá pra fazer um corte, a travadinha ficou até, até charmosa, pô, a travadinha ficou até charmosa, pô, eu falei, caramba, meu irmão, peraí, travou, eu falei, opa, peraí, eu falei, ah, não acredito que travou, gente, calma, cara, daqui a pouco o nego fala assim, cantou, esqueceu a letra, eu falei, caramba, a literatura, a legenda já ajuda, né, bacia, pra ajudar o cantor aí, né, não, cara, é pior, eu olhei, falei, cara, não é possível que eu travei, eu fiquei, travei, 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 faz parte, faz parte, mas gente, cara, eu assim, de verdade, cara, queria agradecer muito a vocês, muito a vocês, por mais uma vez me abrirem espaço, pra poder falar, contar um pouco da minha história, contar um pouco das, das minhas loucuras e correrias, assim, fico muito feliz de coração, vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês, cara, e eu fico muito feliz, cara, de poder falar com vocês, contem sempre comigo, vocês sabem disso, e, e assim, queria desejar de verdade um feliz Natal, um próspero ano novo, pra cada um de vocês, pra família de cada um de vocês, né, que a gente tenha muita saúde, muita paz, e principalmente carnaval no ano que vem, a gente precisa festejar, cara, a gente precisa botar isso pra fora, a gente precisa, sabe, a gente precisa respirar novamente, cara, de verdade, assim, eu acho que, a gente precisa muito ter um carnaval no ano que vem, pra gente poder, começar, né, a gente vai começar a exorcizar algumas coisas que estão aí, que a gente precisa botar pra fora, mas, é, eu tô muito feliz, cara, de poder conversar com vocês, contem sempre comigo, precisando, vocês sabem que, é só chamar, agradecer também a rapaziada que tá aí, acompanhando, que tá duas horas, quase duas horas e meia me acompanhando, falar que nem um papagaio, né, mas, pô, fico, fico muito lisonjeado, cara, e pra mim é sempre uma honra, poder bater um papo com vocês, poder conversar com vocês, e, mais uma vez, cara, precisando, só, só chamar. É isso aí, não, porque, o Guto, eu vejo o Guto como um exemplo, de como a missão do Samba Rio, de dar, assim, um lugar de fala, um espaço pros grandes sambistas, das escolas de samba, é importante, porque, eu sempre reforcei, pô, o Guto nunca tinha contado, até então, a sua versão, da sua saída da Academia do Sossego, até chegar a live com o Carlos no Instagram, então, aí que eu vi, o Guto, pela primeira vez, ele se manifestou, ninguém sabia o que havia acontecido, porque a versão que a gente sabia, que o Guto tinha pedido demissão, em virtude daquela carta, que você escreveu, logo na sequência, você disse que foi com inexperiência, depois, e tal, mas, mas, enfim, é importante, como é importante o Samba Rio, dar esse espaço, pra vocês, falarem, vocês ficam à vontade com a gente, a gente deixa vocês falarem, assim, porque a gente quer ouvir vocês, e tal, é muito importante. isso que é legal, assim, eu, cara, eu, eu, assim, por me sentir à vontade, eu tinha decidido em falar, eu tinha decidido falar, entendeu, naquela ocasião, né, é, é, assim, e é super legal, cara, vocês darem esse espaço, porque, muita coisa acontece, né, e, que, são histórias que a história não conta, muitas vezes, né, e vocês abriam esse espaço, cara, no qual a gente se sente seguro, pra falar, se sente feliz, se sente bem, pra falar, a gente fala, cara, e eu, assim, eu, é, eu acho importantíssimo, importantíssimo, esse espaço, e, cara, eu precisava ter, ter falado aquilo, tudo que eu falei, naquela live, o Carlos me deixou muito à vontade, pra falar também, foi, cara, foi, esse espaço é importantíssimo, de verdade, só foi vocês, acompanho vocês, há muito tempo, cara, todo, todo, todo ano, eu ia lá, cara, caraca, eu preciso olhar a sessão, lá dos caras, me ditar meu nome, lá de cantor, cara, aí, quando, quando, eu publiquei a live, a ficha do Guto, ali, na sessão de intérprete, eu mandei, ô Guto, vê se tá tudo certo, aí, aí, eu cantei, em mais uma escola, dá pra acrescentar, claro, estamos acrescentando tudo, aí, até, na ficha, me vê depois, ali, você tem que acrescentar mais alguma coisa, estamos sempre, não é, cara, assim, não, cara, eu acho que, eu vou dar uma olhada depois, que tem um tempo que eu não entro, mas, cara, eu acho que não, só acrescentar o nido de Padre Miguel lá, e vamos, e vamos, cara, pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, eu não posso perder esse emprego nunca, não vai perder, ô Guto, sucesso, então, se Deus quiser, vai ter carnaval, vai ter carnaval, sim, estamos protegidos, vacinados, a Umicron, se Deus quiser, não vai importunar a gente, deixa a gente curtir nosso carnaval, vai ter muita, muito desfile de escola de samba, sim, eu só digo uma coisa pra vocês, que são contra, aceitem que dói menos, que vai ter muito carnaval em 2022, com o Guto cantando na Unido de Padre Miguel, com o Guto cantando na Viradora, a gente torcendo muito pra, com o Guto fazer um grande trabalho, vai fazer com certeza, e é isso aí, então, galerinha, Guto, muito obrigado por, essas duas horas e meia de, um papo muito bacana com a gente, e, Feito de Natal pra todos, próximo ano novo, se a gente não se encontrar mais nas lives, aqui com convidados, o Guto pode ter sido o último contato do ano, a gente volta no Clube Boitim, na terça-feira que vem, sambarriocarnaval.com, arroba sambarriossite, em todas as redes sociais, e fiquem sempre de olho na gente, Carlos Fonseca, quer dar o seu tchauzinho, eu preciso vender meu peixe, amanhã, nove da noite, carnaval destaque na rádio Coisa Nossa, Marco vai estar lá, preciso vender meu peixe, é verdade, carnaval destaque, o Carlos Fonseca teve a coragem, de me convidar pra participar, eu participei lá, pô, que coisa boa, rádio Coisa Nossa.com.br, amanhã, nove da noite, é isso aí, então, pessoal, Guto, intérprete, novo intérprete, tá unido de Padre Miguel, e, integrante do carro de som da Viradouro, esteve com a gente, nesse bate-papo, Guto, direto de Nova Friburgo, para o mundo, como diria seu parceiro Nicolau, né, Verdade, e, como diz o nosso, Guto, vamos estar sempre juntos, meu povo, vamos juntos, meu povo, com certeza, isso aí, boas festas para todo mundo, e, vamos acompanhar o resto do show do Roberto Carlos, Carlos Fonseca, tá louco para ver o resto do Roberto Carlos, boa noite para todos, com, dona, a dona, Rosilene, minha mãe, a mãe do Guto, a mãe do Guto, a mãe do Guto, a mãe do Guto, muito obrigado, a tua audiência, dona Rosilene, maravilha, acompanhar o filho, parabéns pelo sucesso do filho, é isso aí, pessoal, sambarriocarnaval.com, essa foi mais uma live, muito obrigado, Guto, mais uma vez, e sucesso, Guto, essa foi mais uma...